Boa noite a todas e todos. Declaro aberta a oitava audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, realizada conjuntamente com a Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar. De Justiça Climática. Queria, antes de tudo, justificar a ausência da nossa presidenta, que foi acometida subitamente por um mal e precisou de tratamento de saúde. Felizmente, não é nada grave, mas, por essa razão, a presidenta desta comissão, Élica Taquimoto, não pôde estar, mas pediu que eu conduzisse os trabalhos ao lado do deputado Flávio Serafini, e que também está a caminho. Antes de dar início ao tema, gostaria de convidar para compor a mesa a Larissa Amorim, representando a Casa Fluminense. A Maria Aparecida, representando o Espaço Gaia. Está a caminho, está a caminho. Que também está a caminho. E a Juliana Coutinho, representando a visão Coppe Queimados. Eu vou tentar ser breve na minha explanação inicial. Queria agradecer primeiro a todas e todos que comparecem a essa audiência pública, congratular os esforços de todas e todos vocês no sentido da mitigação dos impactos das mudanças climáticas, principalmente sobre grupos historicamente mais vulneráveis, especialmente população negra e periférica. A realidade que nós enfrentamos é de um avanço considerável em relação à temperatura do globo terrestre, muito em função da má preservação dos recursos naturais e da ação direta do ser humano sobre esses recursos de forma irresponsável. Acredito que todas e todos nós aqui tenhamos algum entendimento sobre o tema, tendo em vista que os impactos que nós observamos no nosso cotidiano são muitos. E há muito tempo, há algum tempo, esses impactos têm aumentado e, de forma acelerada, nós temos observado mudanças no comportamento daquilo que nós considerávamos como previsível. Pior do que isso é a constatação de que esses impactos recaem de forma desigual em determinados segmentos populacionais. Regiões onde há, historicamente, desigualdade social sofrem mais com tais impactos. Enfim, deslizamentos de encostas, perdas consideráveis de habitação, sobretudo habitações em lugares onde o poder público pouco atuou para que fossem habitações seguras, déficit de saneamento básico histórico em determinadas comunidades. E, quando nós falamos de Brasil, mais detidamente de Estado do Rio de Janeiro, nós sabemos que quem vive em situações de risco e de risco aumentado em função do impacto e do aceleramento das mudanças climáticas e do descaso com o tratamento do meio ambiente são mulheres, mulheres negras, pobres, periféricas, população que não tem nenhum amparo do Estado para que possa ver garantidos os seus direitos fundamentais, direito à moradia, o próprio direito ao saneamento básico, e, além disso, a pouca atuação do poder público no sentido de criar medidas e mecanismos e construir, portanto, tecnologias sociais, reforçar as que já existem para que nós possamos mitigar o impacto das mudanças climáticas. É por isso que essa audiência pública se faz tão necessária. Por isso que as entidades, os coletivos dos movimentos sociais organizados, que atuam diretamente para o enfrentamento dessa situação de desigualdade social e mitigação do impacto das mudanças climáticas, estão aqui construindo as suas agendas e entregando para essa comissão e para essa frente soluções viáveis. Além disso, nós contamos também com representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que, conjuntamente, esperemos, nesta audiência pública, construamos um espaço para que todas essas medidas possam ser desenhadas e apresentadas e encaminhadas, para que nós não só reforcemos aquilo que já vem sendo colocado em prática, mas também possamos detectar áreas, bolsões e grupos que ainda não são contemplados e possamos avançar na construção e na elaboração dessas medidas que se constituem quanto tecnologias de enfrentamento, ao mesmo tempo, do impacto das mudanças climáticas e do descaso com o tema da preservação do meio ambiente de modo geral, mas, principalmente, enfrentando, no mesmo processo, as desigualdades sociais, o racismo ambiental, portanto. Queria, nesse sentido, convidar aqui o deputado Flávio Serafini para compor a mesa, para que fizesse uso da palavra. Olá, gente. Boa noite a todas, todos e todos. Desculpem, eu estou um pouco esbaforido, porque eu estava vindo para cá, saindo do ato pelo cessar-fogo, pelo fim do genocídio em Gaza. Quando o ato saiu, fechou a Rio Branco, tive que correr para frente do ato, pegar um táxi, cheguei aqui correndo, então, mil desculpas pelo atraso. Mas eu acho que esse encontro hoje aqui é um encontro muito importante e que não podia deixar de acontecer. A gente tem visto nas últimas semanas a intensificação daquilo que a gente tem vivido cada vez mais nos últimos anos, que é a ocorrência dos eventos extremos climáticos. E a gente precisa se organizar para responder. E a gente está se organizando para responder. Tem muita gente nos diferentes territórios, nas favelas, nos bairros, nas escolas, fazendo coisa que ajuda a mitigar as mudanças climáticas, que ajuda a adaptar as nossas cidades, as nossas vidas, para que a gente não continue sofrendo com a tragédia social resultante das mudanças climáticas, para que a gente não continue sofrendo com o racismo ambiental, porque a gente sabe que o resultado principal dos impactos dessas mudanças decaem sobre a nossa população pobre, pela nossa população de favela, sobre a nossa população negra. E a gente precisa, então, se encontrar, compartilhar as nossas experiências, ver o que cada um está fazendo, o que a gente pode fazer para se ajudar, para se potencializar e também para cobrar quem deveria estar fazendo mais e não estar fazendo. Eu, atualmente, presido essa frente parlamentar por justiça climática. A gente tem visto o governo do Estado falar que quer apoiar, fortalecer, contribuir com uma agenda de defesa do meio ambiente, de combate às mudanças climáticas. Semana passada fizeram um encontro lá no Museu do Amanhã para debater isso, mas a gente continua num Estado que não tem um inventário da emissão de gases atualizado. A gente continua num Estado onde a maior parte das iniciativas de mitigação, de enfrentamento às injustiças climáticas, quem está fazendo é a sociedade que está se apoiando e não com o apoio do governo. A gente está num Estado, e é muito importante que as pessoas saibam, que é o Estado do Brasil em que mais morre gente em decorrência das tragédias socioambientais, mas, por duas vezes, só esse ano, o governador tentou acabar com o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. A gente teve que resistir muito lá na Assembleia, ameaçar com obstrução, mesmo numa discussão importante como a do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que era uma discussão fundamental para que o Estado do Rio de Janeiro não quebrasse, o governo manteve até os 47 minutos do segundo tempo a ameaça de acabar com o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. A posição da bancada que enfrenta as injustiças climáticas foi fundamental para dizer não vamos aceitar, não vamos aceitar que o nosso povo continue morrendo em casa desabando porque a chuva é forte, mas porque falta política habitacional no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui para se fortalecer, para se encontrar, para cobrar de quem a gente tem que cobrar e, principalmente, para se fortalecer, para conhecer as iniciativas que a gente vem fazendo por aí e sair daqui com cada vez mais potência, cada vez mais força para mudar o sistema e não para mudar o clima. Então, boa audiência para todos nós. Muitíssimo obrigada, deputado Flávio. Queria passar imediatamente a palavra para a Larissa, representante da Casa Fluminense. Obrigada, Dani. Pessoal, eu vou pedir licença aqui para só abrir... Eu acho que, provavelmente, vocês vão ter certa dificuldade de enxergar essa projeção. Então, talvez, a gente... Vê se... Dá uma olhada aí, Vitor. Bom, primeiro eu queria... Primeiro eu queria agradecer a iniciativa da Comissão de Ciência e Tecnologia por colocar essa audiência de pé e agradecer a Frente Parlamentar por Justiça Climática. Então, agradecer aqui, Dani, Serafine, enfim, agradecer também a Ju, com quem a gente está dividindo aqui essa mesa, que é parceira fundamental, importante para a gente nessa luta por justiça climática na região metropolitana do Rio. Maiara, de Itaoca, São Gonçalo, está chegando. Tem coisas importantes também a compartilhar e dizer, a experiência a partir do leste. E agradecer todo mundo, é isso, da Rede Casa Fluminense também, dos coletivos de movimentos. Eu tenho muita gente aqui hoje e que a gente vai ter espaço de falas, enfim, que a gente... A gente vem se articulando para essa audiência aqui há algumas semanas, mas eu queria muito em nome da casa endossar e agradecer que todo mundo topou vir. A gente está falando de gente que cruzou duas horas para chegar aqui, que saiu de casa três horas antes para chegar aqui. Então, eu queria primeiro uma salva de palmas para a gente que topou estar aqui e atravessar esse espaço todo. E aí, eu vou com a ajuda ali do Vitor Meresse, coordenador geral da Casa Fluminense, que está ali também. A gente queria hoje um pouco, só para dar uma noção, a gente... A intenção dessa audiência é, então, como é que a gente vai fortalecer? A gente, no início do ano, lançou esse guia para a justiça climática que vocês... Que quem quiser pode pegar ali na porta, vocês têm acesso. Foi ali que a gente sistematizou várias tecnologias sociais e ancestrais que estão sendo desenvolvidas nas periferias da região metropolitana do Rio hoje para a gente sobreviver ao racismo ambiental que é isso, está colocado e que hoje regula e que orienta a forma como as políticas públicas estão... É isso, com que... Da que forma a gente tem acessado ou não essas políticas nos nossos territórios. Então, aqui a gente fez um movimento de reunir essas tecnologias. Aqui tem algumas nesse impresso, mas atrás tem um QR Code que vocês podem acessar mais. Mas, depois dessa experiência do guia, a gente também lançou dentro dele um painel e que ali a gente começou a monitorar como é que estava, em que pé que estava o planejamento dos municípios da região metropolitana do Rio, ou seja, estou falando dos 22 municípios, para enfrentar essa crise climática. Então, a gente criou esse painel climático que vocês estão vendo aí, que ele vai estar, que ele já está online, está disponível no site da casa, que vocês vão poder acessar. E aí, basicamente, essa é uma plataforma que a gente está, enfim, lançando hoje oficialmente atualizável, em que ali a gente vai poder, e aí isso acho que a gente espera também que ele seja um instrumento importante para a gente continuar trabalhando junto com a frente, e trocando aqui também com os mandatos, que ali a gente vai estar monitorando, então, qual é o status da existência ou da desatualização de planos que a gente considera estratégicos para a gente preparar as nossas cidades para adaptar e mitigar diante desse cenário de crise. Então, a gente está falando ali, a gente está monitorando para os 22 municípios quem está com quem tem um plano diretor atualizado ou desatualizado, plano de saneamento, plano de gestão de resíduos sólidos, plano de mobilidade, plano de habitação de interesse social, o Flávio já falou aqui sobre isso hoje, quem tem plano de contingência e proteção, aí é responsabilidade da defesa civil para a gente lidar com os desastres e com os eventos extremos e as consequências desses eventos e quem tem plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Quando a gente fez esse, quando a gente vai entrar e a gente só queria trazer uns destaques aqui hoje e para isso daqui ser pano de fundo para as falas que vão vir na sequência. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente. Dos 22 municípios que a gente está falando, só a capital do Rio de Janeiro tem um plano de adaptação e mitigação. Isso é absurdo, a gente pensar que na crise que a gente está colocado, só um município dos 22 tem esse plano que deveria orientar e coordenar as nossas ações. A gente sabe que, então, nesse contexto, a gente está falando, e aí a gente lançou o mapa da desigualdade no início do ano, que estava ali trabalhando com dados de 2021, 2022, alguns de 2023, mas esses dados que eu vou aqui falar para vocês é referente aos anos de 2021, 2022 somados, que a gente tem registro de 1,8 milhões de pessoas afetadas por eventos climáticos relacionados às fortes chuvas. A gente está falando de um contingente de casas de mais de 16 mil casas que foram danificadas e afetadas. quem é que está pagando essa conta? A gente está falando em termos de infraestrutura pública, hoje, de uma perda da casa já de 100 milhões de reais nos últimos dois anos nesses 22 municípios. A gente está falando quando a gente vai olhar para de que forma os municípios estão se preparando em termos de planos de proteção e de contingência, a gente viu e falta muita transparência, esse é um ponto que é importante a gente trazer aqui nessa audiência e compromisso das prefeituras com a entrega dos dados e a transparência sobre a disponibilização e publicização desses planos, porque a gente, como sedã, a gente tem direito a acessar esses conteúdos, 13 municípios, a gente não conseguiu ter acesso a esses planos nos seus portais. E aí, quando a gente está falando de plano diretor, por exemplo, que é o plano, vamos dizer assim, é o plano meio base, aquele que vai dizer um pouco sobre o uso e a ocupação do nosso solo, a gente tem, mais ou menos, desses 22, metade desses planos já estão desatualizados, mais do que cinco anos. O caso de Belfort Rojo, que a gente queria endossar um pouco mais hoje, daqui a pouco vai fazer 20. Então, é isso. Aí a gente, enfim, vai trazendo os outros destaques sobre como é que a gente tem municípios, dos 22 municípios, quatro, a gente está falando de 2023, quatro municípios não possuem plano de saneamento básico, eu sei que tem gente de Japeri aí, inclusive está na lista, Paracambi, Queimados, Seropédica, não possui plano de saneamento, mas, beleza, aí você vai me dizer, ah, Larissa, mas e os que tem? Os que tem, dos 18 municípios que tem, dez deles tem o percentual de coleta e tratamento de esgoto abaixo de 10%, e tem alguns desses, que sete desses, fazendo um extrato maior, chegam a bater zero por cento de coleta e tratamento. A gente está falando aqui de Belfor Roxo, de Guapi, de Itaboraí, sei que tem gente de Magé aí também, que eu já vi ali, Rio Bonito, Tanguá, Anilópolis, enfim, e aí é isso, doze desses municípios que a gente levantou não tem plano de gestão de resíduos sólidos, e aí a gente queria de novo destacar, não sei se tem alguém de Anilópolis aí, mas a gente, mas a gente queria destacar, Anilópolis está com apenas quatro por cento da sua população sendo atendida por serviço de coleta porta a porta, né, sobre plano de mobilidade, porque é isso, falar dessa crise climática também é falar sobre mobilidade, né, tanto sobre a mobilidade que interdita e que a gente não consegue acessar e deslocar e acessar o nosso direito à cidade, usufruir dos nossos direitos básicos, mas também porque é pela mobilidade que a gente pode estabelecer uma estratégia de mitigar, de segurar, de conter essas emissões, do que a gente estava falando, então, tem uma coisa muito importante aqui, a casa está monitorando isso desde 2017, lá atrás, ninguém tinha, hoje, 14 ainda não tem, a gente acha que está avançando muito devagar, mas enfim, 14 ainda não tem plano, e aí, hoje, Dani, também aqui, já quando abriu, estava falando sobre as moradias precárias e falando sobre os riscos da habitação, a gente também tem um levantamento, também fez esse levantamento de que a gente está falando nessa região metropolitana de pelo menos 239 mil pessoas vivendo em moradias precárias, eu sei que Itaguaí está aí hoje também, e a galera de Nova Iguaçu do Instituto IAE também está aí, e aí, tanto Itaguaí quanto Nova Iguaçu não tem plano de habitação de interesse social, a gente, enfim, acessou pelo portal do MDR, alguns desses planos a gente não consegue acessar nos portais, a gente tem a informação que o MDR passa para a gente de que, mandamos, os municípios mandaram para a Caixa, e porque enviou para a Caixa quer dizer que tem, mas vários desses municípios a gente só queria dizer que a gente não conseguiu encontrar o plano, então é importante seguir reafirmando isso, e aí, para fechar, a gente tem, a gente poderia ter destacado muitos casos, não sei se a Rayane já está aí, que foi alguém que a gente chamou para trazer para falar sobre o Belfort Rocho, mas a situação de Belfort Rocho é bastante emblemática, e a gente queria trazer aqui hoje para a gente olhar para ela, assim, é isso, Belfort Rocho é um município em que a gente viu que 426 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas só em 2021, 2022, a gente está falando de perdas de 12 milhões em infraestrutura pública, enfim, prejuízo, é isso, não tem plano de mitigação e adaptação, não tem plano de contingência, é aquilo que eu estava comentando para vocês, o plano diretor está desatualizado desde, já vai fazer, é isso, em 2027, vai completar 20 anos de desatualização, a gente, entre pessoas negras, e aí aqui, a gente está falando, quando a gente fala muito de racismo ambiental, que é a violação que a gente está se referindo hoje aqui, que a gente está falando que está em curso no estado do Rio de Janeiro, nessa região metropolitana, a gente está falando aqui de números de 98,6, a gente só não arredondou porque a gente queria trazer um número preciso, porque a gente aprende na escola, que a gente pode arredondar esse número, são todos, ou seja, de todos os internados por doença de veiculação hídrica, ou seja, sem acesso a esse saneamento adequado por conta das enchentes, etc., 98,6% das pessoas em Belforros são negras internadas. Esse é o retrato do racismo ambiental de que a gente está falando. 100% das coletas de água dos rios, bacias e lagoas de Belforros, 100% das coletas que o INEA fez são ruins ou muito ruins, 100% das coletas. Existe plano de saneamento, beleza, mas quando você vai olhar para o percentual de população que tem esgoto tratado e coletado, a gente está falando de 0,3% da população. Então, eu acho que é um bom caso para a gente, enfim, olhar e estar atento. Poderia trazer outros pontos aqui, mas para fechar, que eu não sei como é que está o tempo também, para não furar, tem muitas pessoas que precisam falar aqui hoje, a gente só queria deixar um pouco algumas provocações do que a gente acredita que o nosso Estado e a nossa região metropolitana precisa. A gente tem uma defesa e que a gente já tem conversado sobre isso dentro da Frente Parlamentar por Justiça Climática, mesmo sabendo todas as dificuldades e entraves que a gente pode enfrentar com essa proposta, mas a gente quer seguir propondo ela Flávio, enfim, Dani e todo mundo que está aqui, que é a criação de uma secretaria estadual de emergência climática no Estado do Rio de Janeiro. A gente acredita que a gente precisa ter uma estrutura na gestão pública responsável por coordenar, planejar e responder isso. É isso. A gente sabe que esse é um trabalho que precisa ser intersetorial, como a gente mesmo está apontando. A gente não olha só para um perfil de plano, um setor, mas a gente acredita que a gente precisa dessa estrutura e que possa apoiar e ser ponte para fortalecer o planejamento dos municípios também. Então, aquele plano que a gente aponta ali que ninguém tem, só a capital tem, e ainda com muitos desafios, porque a gente também encontra e tem gente aqui que vive na Zona Oeste, que é a Idapenha, enfim, sei que tem uma galera que veio aqui e que não é porque a capital tem um plano que está tudo das mil maravilhas, não é isso que estou falando, mas só para dizer que tem, é o único que tem. Então, a gente está querendo cobrar aqui, então, a gente precisa pensar em estratégias e mecanismos para cobrar transparência e obrigatoriedade na comunicação dos dados. A gente tem, para quem quiser depois acessar o mapa da desigualdade, e tem naquele folheto rosinha que quem pegou lá na frente tem o QR Code do mapa da desigualdade, tem vários mapas de justiça climática que vocês vão ver que tem prefeituras que não comunicaram a informação sobre, é isso, pessoas afetadas, moradias destruídas, enfim, a gente precisa que isso seja obrigatório, a gente precisa ter acesso a esses dados. E é o passo que cobrar a elaboração desses planos. Então, a gente, é isso, ano que vem, 2024, é ano de eleição, a gente precisa cobrar que isso precisa ser um compromisso, porque se não tem plano, não tem nenhum compromisso de executar as ações. Então, a gente precisa que os planos sejam elaborados e de forma participativa, ouvindo a gente, ouvindo os territórios. E o monitoramento e a efetivação deles, porque como a gente já viu, mesmo tendo o plano, não quer dizer que está as mil maravilhas. Então, a gente precisa cobrar isso também. Então, é isso, é deixar, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, Dani, Flávio. depois a gente vai passar e tal, eu sei que aqui está difícil de acessar um pouco esse QR Code, mas a gente vai fazer de tudo para que, é isso, mais gente acesse esses dados e mais gente possa debater nas suas cidades sobre o que está acontecendo. Eu acho que é mais nesse sentido que a Casa se compromete a estar fortalecendo e mobilizando para que a gente continue ecoando, defendendo e, é isso, denunciando a violação de direitos humanos, que é o racismo ambiental que está colocado hoje na região metropolitana do Rio. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Larissa. Queria passar imediatamente a palavra para a Juliana fazer as suas considerações, por gentileza. Bom, primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite a todos, todas e todes. É uma honra participar dessa mesa, falar sobre justiça climática no momento que a gente está vivendo é bem necessário. Pautar o que é racismo ambiental é, basicamente, desmontar uma estrutura de violência racial contra os nossos corpos. E aí, eu fico me questionando qual é o corpo que pode morrer, qual é o corpo que pode ser vulnerável, qual é o corpo que pode ficar, qual é o território que pode se tornar na zona de sacrifício para que outros territórios tenham grandes evoluções, tenham política pública. E eu, como uma moradora do Complexo da Torre, representante da Visão Coop, aqui, juntamente com uma galera que está desenvolvendo política pública, pautando a política pública, junto com os setores governamentais que têm a obrigatoriedade de execução e também de pautar, para a gente é muito necessário ter essa frente de justiça climática, que o deputado Serafine, juntamente com a Dani, entre outros, desenvolvendo dentro do setor legislativo. Gente, eu fico pensando, assim, me questionando, nas estruturas sociais e dentro do contexto histórico, que é meu campo, meu campo de vida, de estudos, e eu, como uma mulher negra, como uma pessoa preta, com um corpo político, fico pensando em quantos corpos estão sempre sendo vulnerabilizados por conta da falta de estrutura real. A Larissa contextualizou de uma forma brilhante de como é a violência com nossos corpos em cima dos dados, porque, dentro desse contexto, os dados, ele representa o quê? Ele representa a forma que essas pessoas são violadas, a forma que nós somos violados dentro desse contexto. E aí, quando me volto ao retrato da Baixada Fluminense, Queimados, que é o meu território, Queimados é a cidade mais preta da região da Baixada Fluminense, e a segunda que mais sofre com violência, do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso não é à toa, porque as mortes não são de tiro. Eu acho que é importante a gente levantar essa questão, porque é por falta de saneamento básico, é por falta de estrutura do território, é por vulnerabilidade social. E aí, assim como Queimados vivencia isso, outras cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro também vivencia. E aí, eu acho que a gente começar a pensar na perspectiva de evolução social, porque a situação climática já saiu, a gente já saiu do aquecimento, estamos na ebulição global, isso significa que o negócio vai ficar quente, literalmente, e a gente tem tempo, a gente está contando no relógio o tempo de vida e de existência humana. E eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso, porque dentro de uma escala de violências, a América Latina também é violentada, para que os grandes países de desenvolvimento sejam, tenham as suas tecnologias avançadas, sem pensar na reestruturação sustentável das cidades e dos países que acaba sendo esse lugar também de zona de sacrifício. Então, a gente vem da zona da zona da zona da zona do sacrifício. Então, como que a gente pensa dentro dessa estrutura que a nossa vida também vale alguma coisa, sabe? Então, acho que o que a gente está trazendo hoje é um pouco das perspectivas que a periferia também está pautando a justiça climática, que a periferia também tem técnicos desenvolvendo perspectivas de futuro e que a periferia também está lendo e se informando com quilombolas. Ontem, a Larissa estava em uma mesa participando junto com a Tainá, contextualizando a visão de quem são as pessoas responsáveis por isso, quem são as pessoas que têm a responsabilidade, que precisam ser pautadas a partir das nossas necessidades. E aí, quando eu penso em Baixada Fluminense, logo me vem a questão da água, porque a nossa bacia hidrográfica do Guandu fica na Baixada Fluminense, a gente financia a água para a capital e não existe nenhuma contrapartida. E hoje, ocupando uma mesa dessa, tão importante, eu acho muito necessário a gente levantar a perspectiva de programas que sejam de contrapartida e eu acho que a secretaria é esse lugar. E é por isso que a gente está aqui pautando a construção dessa secretaria, porque a adaptação climática é o que vai fazer a gente reduzir os danos. E a gente precisa pensar na redução dos danos. Como que a gente pensa em redução dos danos? Pensando em toda a estrutura climática, toda a questão climática, como uma pauta de desenvolvimento e não uma pauta apenas técnica. A gente precisa pautar outras pastas. Dentro da justiça climática, a gente também tem a insegurança alimentar, dentro da justiça climática, a gente também tem a falta de mobilidade urbana, dentro da justiça climática, a gente ainda tem a falta de estrutura local que precisa ser pensada de forma sustentável. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, porque empresas e setores privados também precisam ser cobrados para pensar dentro da visão sustentável. Não dá mais para empresas e outros setores não pensar na perspectiva de contrapartida, porque eles também vão sofrer. Todo mundo vai sofrer, gente. Está todo mundo ferrado. Eu acho que a gente está aqui hoje é justamente para isso, pensar como que a gente pode solucionar problemas partindo das demandas de estar ferrado. A gente está ferrado, a gente vai sofrer. É um desespero dentro das favelas do Rio de Janeiro, é um desespero dentro das áreas rurais do Rio de Janeiro. Queimados tem área rural muito grande. Hoje eu falo, eu não pauto a natureza, eu sou a natureza, nós somos a natureza. Alguém aqui consegue ficar sem comer, alguém que consegue ficar sem tomar banho, alguém que consegue ficar sem pegar um ônibus para poder ir trabalhar, para poder chegar, ter o seu dia a dia, o seu cotidiano. E é por isso que a gente está aqui, a gente está pautando o desespero do cotidiano. A gente precisa de toda essa estrutura para viver. Então, está aqui hoje, do lado do deputado Serafine, do lado do deputado da Dani, do lado da Larissa, mais uma vez, pautando a nossa existência, falando que a gente também precisa ser pautado dentro desses lugares, dessas casas que estão vendo a nossa vida. Para a gente é importante ter pessoas que são progressistas e que pensam na perspectiva de futuro, porque sabe que isso vai afetar todos, todas e todes. Ninguém vai fugir. E o grande exemplo foi o que aconteceu domingo. Os lugares mais afetados foram qual? Com a ressaca da praia. Então, assim, todo mundo vai ser afetado. Inclusive, quem é do setor privado, quem está morando nesses lugares, só que a gente sabe quem mantém esses lugares somos nós. É o nosso sangue, é o nosso suor, é a nossa intelectualidade, e a nossa memória que constrói as nossas cidades. E é por isso que é importante a gente pautar a nossa dignidade humana, partindo também da justiça climática, que a justiça climática seja uma pauta de desenvolvimento de todas as pastas. Dentro do processo de conferência municipal do Conceia em Queimados, a gente conseguiu fazer uma proposta de abertura dentro dos setores legislativos e executivos que pautam soberania alimentar. Porque quem planta? Quem planta precisa de quê? De água, de terra, de sementes. A gente precisa disso. Para isso, a gente precisa ter uma adaptação climática para fazer com que as plantações cheguem na nossa casa. Então, a gente sabe que isso é um ciclo social que precisa ser visto nesse lugar. Precisa ser pautado dessa forma. A nossa vida também é importante. A nossa vida também precisa ser pautada porque a gente também está desenvolvendo coisas muito maneiras. Então, é por isso que eu acho que hoje a minha fala é vendo dentro da perspectiva de trazer, como a gente está aqui na parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, a tecnologia ela não é só digital, gente, ela não é só um celular. Tecnologia é uma ferramenta. E quando a gente fala de tecnologia ancestral, a gente está falando ferramenta dos antigos. A gente está falando de quem construiu a nossa vida. Todo mundo fala da Amazônia. A Amazônia foi uma floresta construída por mãos indígenas. Isso significa que a gente tem como pensar numa perspectiva de futuro se todo mundo estiver aliado com essa pauta, se todo mundo estiver na mesma página, se a galera começar a pensar nessa perspectiva como uma perspectiva de vivência mesmo, como uma perspectiva de redução de danos para a gente conseguir ter um bem-estar social. Então, eu vou terminar a minha fala, concluir a minha fala. Eu queria agradecer muito pelo convite. Obrigada. 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 Queria convidar a Mayara para compor a mesa. Mayara Aparecida, representante do Espaço Gaia, por gentileza. Queria também aproveitar para anunciar representantes da mandata da deputada Renata Souza e também da deputada Dânia Monteiro, que eu vi por aqui. Se houver outros representantes de mandatos, por favor, façam-se anunciar e passar imediatamente a palavra para a nossa querida Mayara Aparecida, para que ela faça suas contribuições. Agradecendo mais uma vez. Gente, boa noite. Desculpa o atraso. É que hoje eu tive curso de manhã, de tarde, roda de gestante e vim para cá, lá de São Gonçalo. Eu sou diretora de mobilização do Espaço Gaia, que atua dentro do complexo do Salgueiro. Somos seis na direção mais ou menos, seis mulheres que começamos há um ano, um ano atrás, no total. Começamos com rodas de gestantes, porque lá passamos por todos os tipos de atravessamentos, desde a menarca à gestação. Eu conheci a Laura Torres há um ano atrás, numa conversa que eu tive com ela, a gente falou, vamos fazer rodas de gestante, porque eu sou mãe de quatro crianças, a mais nova tem dez meses, a Kimberly, e eu passei por vários tipos de violências obstétricas e eu não sabia o que era isso, sendo que eu sou muito curiosa. Por eu ser curiosa, eu falei, não, eu não vou passar por isso. Aí eu conheci a Laura e falei, vamos fazer rodas. No começo, fomos seis mulheres, hoje já atendemos 50 famílias, já estamos no quarto ciclo. Eu tive a Kimberly, eu não sofri nenhum tipo de violência obstétrica por causa que eu tive a informação. E eu descobri que quem tem informação tem tudo. O conhecimento através das cartilhas e através do espaço Gaia, eu fui muito bem recebida, muito bem atendida. E hoje já estamos no quarto ciclo, que temos 15 gestantes. Dentro do espaço Gaia, não trabalhamos apenas com rodas de gestantes. Temos o observatório, que se chama Observatório de Olho em Itaoca. E temos a nossa tecnologia é doulagem coletiva. Porque passamos por várias dificuldades, vários atravessamentos, porque, pelo fato de ser dentro de uma comunidade, é muito esquecido. Tem muitas mulheres pretas, mães periféricas. Eu moro próximo do aterro sanitário, que foi fechado em 2012, do antigo lixão. Eu moro nos fundos, praticamente. Lá ainda tem pessoas que esperam pelo lixão, pela volta dele. Mulheres que ainda vivem em torno ali. Lá não tem água, não tem saneamento básico. É uma torneirazinha clandestina que vem de muito distante. Tem famílias que ficam uma semana, 15 dias sem água. É surreal. Aí as pessoas ficam, olham muito por fora. Vocês têm que ir lá para conhecer. Nós fizemos, acho que tem dois meses que a Juliana foi, a Larissa também, e fizemos um circuito para o pessoal ver de perto o que nós vivemos ali dentro. Porque é muito complicado as pessoas de fora verem pela questão do tráfico, mas não é isso, ali tem pessoas que precisam. Eu sou mãe, eu tenho quatro crianças, eu sou autônoma, eu hoje em dia ajudo o meu pai, ajudo a minha família. E o meu intuito dentro do Espaço Gaia é que nenhuma mulher passe pelo que eu passei. Mas sem esquecer quem eu sou, de onde eu vim. tem uma das senhoras lá que é a Dona Maria José, ela fala, e a Dona Marlene, que o sonho delas é que o lixão volte, mas elas também não têm água, elas moram em Barraquinho de Tauba. E é surreal, você vê que onde passa a torneirinha tem lama em volta, que é totalmente um descaso que as pessoas vivem ali dentro. É um lugar maravilhoso de se viver, eu falo para vocês, maravilhoso como eu posso entrar e sair qualquer hora, ninguém mexe comigo, ninguém mexe com meus filhos, mas passam por todos os tipos de dificuldade, da água, da luz, asfalto não existe, a gente fala que quando chove o asfalto derrete, que é lama. Transporte, são 30 minutos até o transporte, 30 minutos até o posto mais próximo que não tem vacina, o posto mais que tem vacina tem que pegar ônibus, quem não tem vai a pé, pode estar sol, chuva, tem que ir, porque não tem mais o que fazer. Qual outras coisas? É tanta dificuldade que tem que pensar o que você vai falar, nós passamos por tudo ali dentro, tudo, 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 tudo. Eu falo, eu moro lá 25 anos desde quando eu nasci, meus pais criaram, eu e meus irmãos com o dinheiro do lixão, o meu pai e a minha mãe foram poucos que conseguiram sair dali de dentro e arrumar trabalho de carteira assinada. E eu falo com muito orgulho isso, não tenho vergonha de falar, mas eu vejo as pessoas ali dentro, o que eles passam, sabe? Foi o que eu falei com a Laura e com a Lívia, a gente poderia construir outro projeto em qualquer outro lugar, mas não, a minha intenção é tirar, nem tirar os pessoal dali, mas mostrar para eles um pouco para fora e que eles também podem, porque são mulheres negras que passam por vários atravessamentos, mulheres que não conhecem o seu corpo, tem mulheres ali que não sabiam o que era uma menstruação, a pessoa não sabia o que é o seu corpo, é surreal você ver isso. A dona Maria José deve ter 60 e poucos anos, ela não sabia, ela não tem estudo, as outras senhoras também não têm. O ciclo que a gente está agora de gestante, tem gestante de 16 anos, é surreal você ver passando por isso tudo. Aí eu falei, aí a Laura, a gente conversamos sobre fazer observatório. Nesse observatório, eu acho que de 90 pessoas, 10 não têm banheiro em casa e moram num barraquinho de Tauba. Surreal a pessoa não ter banheiro, estamos em 2023, a pessoa não tem um banheiro em casa. E eles vivem dessa água que é clandestina. Na minha casa tem água, água, vou explicar para vocês, é uma borracha puxada de longe, que se outra pessoa ligar a bomba, eu não posso ligar a minha. Como chove as ruas, é só misericórdia. Na ressaca que teve, algumas ruas, mais para trás, que é próximo de onde eu moro, próximo do Valão, encheram, porque o Valão transborda e tem um banho que é tudo próximo. As pessoas que moram lá dentro, elas vieram, se achegando devagarzinho para poder ter o conhecimento, para poder entender, sabe, sobre o princípio deles, do que eles também podem. A dona Maria José nunca tinha botado o pé no teatro, o teatro em São Gonçalo. Eu achei 40 minutos, do Salgueiro até o teatro. Então, são muitas pessoas que estão esquecidas, mulheres pretas, que ficam, nossa, é muito difícil você passar por isso tudo e as pessoas te olharem com o olhar de pena. Eu falo por conta própria, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Eu falo isso para as meninas, eu falei, nunca, eu imaginei que eu ia estar aqui. Ontem eu falei, Larissa, eu estou muito nervosa. Ela, só vai. Hoje eu estou com muita cara de cansada, eu estou com muito sono, mas eu estou aqui porque a gente precisa, sabe, de solução para aquele pessoal que mora lá dentro. A minha mãe saiu e nós ficamos com o meu pai, eu e meus três irmãos e os meus filhos. Aí minha mãe fica, ah, também sai. Eu falei, antes de eu sair, eu quero ajudar os meus. Eu não posso virar as costas e deixar eles para trás. o pouco que eu sei, eu vou ajudar o pessoal que eu tenho lá dentro. E eu estou nervosa, gente. Gente, queria agradecer mais uma vez a mobilização dos coletivos, dos movimentos representando a sociedade civil organizada em torno dessa pauta tão importante. queria aqui dialogar com as falas que me antecederam sobre a importância, principalmente, acho que esse é o objetivo número zero desta audiência pública, a importância de valorizar, através de investimento, através de atuação do poder público, as tecnologias sociais que têm servido há muito tempo para a manutenção da vida, que são tecnologias que enfrentam as mudanças climáticas e mitigam o impacto delas sobre os grupos mais vulneráveis. Mulheres, mulheres negras, mulheres LGBTQIA+, população negra, pobre, periférica, favelada, que no estado do Rio de Janeiro têm sofrido demais com o descaso do poder público em constituir mecanismos que enfrentem esse cenário que é uma necessidade para que nós continuemos a viver ou, pelo menos, prolonguemos a expectativa de vida. E, principalmente, nesse mesmo movimento, possamos intervir para a minoração das assimetrias sociais que impactam esses grupamentos mais vulnerabilizados, que são historicamente marginalizados. A nossa mandata tem algumas ações nesse sentido e queria aproveitar esse espaço para que vocês provoquem a mandata, a frente, para que nós possamos cada vez mais servir para que nós consigamos mitigar, minorar o mais possível os impactos das mudanças climáticas, do superaquecimento global, da falta de uma política que possa diminuir a emissão de gases fósseis na atmosfera, enfim, todas essas emergentes, urgentes e necessárias ações que nós temos. que nós protocolamos o PL 1751 este ano, de 2023, que, basicamente, visa justamente promover a preservação ambiental através de uma série de medidas cujo objetivo seja a adaptação de determinados espaços regionais às mudanças climáticas, políticas, mas não só. Também, esse nosso PL, ele procura orientar a política pública para valorizar aquelas medidas que já são implementadas nos territórios. Foi Juliana que falou da expertise, do saber milenar que nós podemos observar nas comunidades tradicionais, nos quilombos, desde o tratamento de resíduos impedidos, até as medidas de saúde coletiva, como a Mayara colocou aqui. Então, o PL tem esse objetivo e gostaria de contar com a força dos coletivos para que esse PL se torne realidade, para que ele possa tramitar na casa. O Flávio sabe que não tem sido fácil a vida dos progressistas na LERJ, mas tudo que nós temos é a mobilização coletiva. Nós conseguimos aprovar a Lei do Emprego Verde, que cria uma série de pontuações para empresas que mitigam os impactos da sua atividade na atmosfera e que tem, por conta disso, prioridade nas compras, licitações que fazem e contratos que contraem com o poder público estadual. é um avanço, um avanço tímido, mas é alguma coisa e que, obviamente, também foi, se tornou lei por conta da atuação firme e altiva do movimento social que procurou a nossa mandata. No mais, queria reforçar aqui, parabenizar o deputado Flávio Serafini pela constituição dessa frente, pelos esforços que vêm há muitos anos. Eu sou uma deputada de primeiro mandato, Flávio já está aí quase decano da LERJ, então, há muitos anos ele vem tocando com muita responsabilidade, com muita sensibilidade e com operacionalidade coletiva, que é o que mais importa, o tema geral da justiça climática. E justiça climática, no nosso entendimento, tem tudo a ver com o que colocaram aqui todas que falaram, todos que falaram, Larissa, Mayara, Juliana, não, o Flávio também, e identificar como é que os grupos mais vulneráveis, como é que aqueles grupos que sofrem porque são vítimas de uma política que fomenta e produz desigualdades sociais, podem viver e são justamente aqueles que, sendo os mais impactados pela falta, pela ausência de políticas públicas que mitiguem os impactos das mudanças climáticas, são, na mesma medida, aqueles que têm tecnologias disponíveis a serviço do poder público e a serviço de toda a sociedade para que nós enfrentemos isso. Então, nesse sentido, queria agradecer mais uma vez antes, infelizmente, eu vou precisar sair porque eu tenho que cumprir outra agenda, queria passar para a Cláudia Cruz para que ela faça a convocação dos movimentos sociais inscritos e passar a presidência para o noblíssimo deputado Flávio Serafini. Muito obrigada a todas, todos e todos. Boa noite, gente. Agora a gente vai iniciar a fala dos movimentos sociais que foram convidados a compor hoje aqui a mesa conosco e nós vamos iniciar com a fala da Rayane Pereira de Belfor Roxo do Pré-Vestibular Mais Nós. Rayane, você pode vir aqui para frente, por favor? Rayane, você tem três minutos. Boa noite, gente. Conforme foi falado, eu sou de Belfor Roxo, sou do Projeto Social Mais por Nós. A gente atua no município desde 2019, 2018. A gente é localizado ali no Barro Vermelho, onde temos uma tecnologia ancestral. E eu vim hoje falar dela e pedir para as autoridades que estão aqui que volte os olhos, porque lá a gente já encontra toda essa ausência de informação, toda essa ausência de política pública. E lá a gente tem a Lagoa. A Lagoa é uma nascente que está lá antes de antes dos meus pais ter chegado. Então, eu vim aqui para falar sobre e também dizer todas as coisas que estão acontecendo ao redor da Lagoa. conforme eu falei, é uma nascente, onde em volta, além de ser um patrimônio cultural nosso, é uma reserva ambiental. E hoje, em pleno 2023, o que eu tenho brigado com a gestão é que não tem nenhum tipo de plano para que aquele lugar seja preservado, cuidado. O que tem acontecido lá é nós, enquanto sociedade civil e moradores que amam e zelam por aquele lugar é estar construindo em volta. Hortas comunitárias, até galinheiro, a gente cria cavalo. É, de fato, algo que a gente tem feito para nós, porque todos esses dados que a Larissa trouxe sobre o Belfort Rocha é real. Não há. Não há política pública, não há um plano, não há um pensamento de rever um plano diretor para o município. e quem sofre com isso somos nós, plenos moradores, que amam aquele território, que valoriza, que cuida. E eu vim aqui justo para trazer isso para vocês, para que tenha algum plano, para que a gente possa estar voltando o olhar para essa reserva ambiental, que tem tanta potência e tanta força para ser, enfim, algo geracional para todos. E é isso, estou nervosa. E é isso, boa noite, gente. Conheçam, conheçam, conheçam a Lagoa do Barro Vermelho. Obrigada, Rayane. Quero chamar aqui na frente agora o Douglas Almeida, de São João de Meriti, representando a Agenda Meriti. Três minutos. Como é três minutos, então, guiado aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Então, oi, gente, boa noite. Eu me chamo Douglas Almeida, eu sou de São João de Meriti, sou economista, eu já fiz parte de vários movimentos na Baixada, na região metropolitana, mas hoje eu contribuo na construção da iniciativa Nossa Meriti e, recentemente, a gente lançou, junto com o coletivo Atua Meriti, a Agenda Meriti 2030, que está aqui em minhas mãos. Cumprimento aqui todos os presentes, o deputado Serafine, as autoridades presentes e, em especial, a Casa Fluminense pelo convite. E aí, hoje, eu estou aqui também porque eu sou um cidadão indignado com a situação de São João de Meriti. É inaceitável quando eu abro o mapa da desigualdade da Casa Fluminense ou, agora, o painel climático e não consigo encontrar dados, informações sobre a nossa cidade. só que essa indignação, ao invés de deixar o parado, o estático, pelo contrário, faz com que a gente coloque a mão na massa. E, no processo de elaboração dessa agenda, a gente encontrou muitas dificuldades quando a gente buscava alguma informação e não conseguia. Mas, ao contrário do que a prefeitura faz, a gente fez o que todos devem fazer. A gente ouviu as pessoas e, ao ouvir a população, a gente conseguiu encontrar um caminho que é aquilo que o povo, na verdade, faz. Coloca a mão na massa e sabe o que quer de melhor para o seu futuro e consegue, através disso, contribuir com a elaboração de propostas. Eu não lembro de muita coisa de quando eu era pequeno, quando eu era criança, mas eu recordo uma vez, no caminho da escola para casa, eu junto com a minha mãe, na minha rua, eu no colo dela porque a rua estava inundada. E, nesse processo, lá atrás, a gente, a rua, na época, não era asfaltada, a gente tinha ali algumas dificuldades em relação ao saneamento. Depois disso, a rua foi asfaltada, teve algumas melhorias, só que, no caso do meu bairro, em São João, é, muitas vezes, exceção, porque muitos bairros ainda convivem historicamente com isso. Eu tenho gente aqui do Jardim Metrópole, companheiros que convivem com isso, Grande Rio, a própria região do centro de São João, São Mateus, dentre outros. Aí, quem vive nesses lugares sabe dos problemas reais e vive com uma questão também da ansiedade climática. Sai de casa e tem que ficar olhando sempre para o céu para ver se vai chover ou não. E, nesse processo, se ver que vai chover, tem que correr para casa para levantar os móveis, para ajeitar os seus batentes, para que não perca os seus bens. Eu tenho uma tia de 72 anos que, para a gente entrar na casa dela, a gente precisa, ela mora no Parque Eliana, a gente precisa passar num batente de 50 centímetros de tijolo que já está ali fixo na casa dela. E, para além das enchentes, também já para encaminhar, tem um processo que é importante a gente falar que existe em São João, que é a negligência da prefeitura. A gente fez lá atrás um pedido de informação para a prefeitura de São João de Meriti para ver quais ações que ela está fazendo em relação ao enfrentamento às enchentes ou qual a execução orçamentária anterior e a prevista para esse ano. E a prefeitura não nos informou. Então, assim, eu quero usar esse espaço, primeiro, para parabenizar a sociedade civil pela sua atuação na redução de danos, nas ações de solidariedade em momentos mais difíceis e na produção de dados e propostas. Mas também quero usar esse espaço aqui para denunciar a prefeitura de São João pelo descaso em relação à prevenção de enchentes e pela falta de transparência. E aí eu faço um convite, tanto a essa frente, mas também a todos que estão aqui presentes, para que acompanhem com a gente esse processo, porque a população de São João de Meriti não aguenta mais. Obrigada. Obrigada. Acho que o Serafine tem, não tem, a Juliana tem. Obrigada, Douglas. Quero convidar agora para vir aqui na frente a Vanessa Afonso, de Santa Cruz, representando Marta Trindade. Boa noite, pessoal. Eu sou a Vanessa Afonso, faço parte do coletivo Marta Trindade, lá de Santa Cruz. Nós somos impactados pela Siderúrgica Térnion, antiga TKCSA, e desde 2010, da sua instalação, que a gente vem sofrendo com enchente, chuva de prata, enfim, vários processos. Nosso coletivo surgiu em 2016, através de um processo de vigilância popular em saúde, onde a gente fez a medição da qualidade do ar com aparelhos de baixo custo, junto com a Fiocruz e com o Instituto Pax, e a Justiça nos Trilhos, lá de PQA, debaixo do Maranhão, que eles também são impactados por siderurgia. Nesse processo, nós éramos jovens, fazendo medições da qualidade do ar, e, junto com a Fiocruz, a gente começou a perceber que os índices, a gente gerou um relatório, a gente começou a perceber que os índices de poluição em Santa Cruz estavam maiores que os indicados pela OMS. Um tempo se passou, a gente continuou fazendo trabalhos de educação ambiental, nós que éramos jovens viramos pesquisadores, então, temos biólogos, cientistas sociais, eu sou física, e agora, junto com o Fundo Casa, a gente está fazendo uma nova rodada de medições da qualidade do ar em Santa Cruz, utilizando o método científico, já elaborado pela Fiocruz, fazendo determinadas adaptações, e a gente está aqui nesse espaço para dizer que, realmente, é muito difícil a gente se apropriar e fazer uma geração cidadã de dados, mas que todos vocês que estão fazendo isso hoje em dia não desistam, porque é muito importante. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Vanessa. Por favor, Anderson Ribeiro, de Magé, do Fórum Climático de Magé, FOMA. Tudo bom? Três minutos. Oi, boa tarde, gente. Boa noite, já. Quando, do lançamento dessa frente parlamentar, a gente teve algumas falas de esperança. Eu acho que o deputado Flávio Serafini se lembra, estava também naquela oportunidade do deputado José Mar, mas hoje a gente não vem trazer falas de esperança. A gente vem fazer e apontar denúncias muito graves que têm acontecido na Baixada Fluminense e na região metropolitana. Então, hoje, com o mapa da desigualdade, ficou evidente o descaso que tem acontecido em Magé, onde a gente tem zero por cento do tratamento da coleta de esgoto, onde apenas 19% das pessoas no município de Magé têm acesso à água, onde 75% das mulheres negras vivem na extrema pobreza em Magé. E hoje, a gente está lidando diretamente, hoje o Fórum Climático de Magé, está vivendo um embate direto com o poder público a título de a gente sofrer ameaças e perseguições diretas. A gente está denunciando publicamente o que tem acontecido há dois anos e vem culminando agora com um novo desfecho, que é o aterro sanitário de Bongaba, conhecido como lixão de Bongaba. No dia 30 de setembro desse ano, o município de Magé aprovou uma lei que Magé poderá vir a receber os resíduos sólidos de Duque de Caxias e Petrópolis. Magé tem, de todos os municípios, a menor renda per capita por habitante para resíduo, cerca de R$ 6,7, o maior do que de Caxias, que é R$ 128, próximo da média nacional, que é R$ 128 também. A gente faz essa denúncia muito clara, porque lá em 2013, para quem não sabe, a gente já teve esse mesmo problema com o lixão. Na época, a Comissão de Meio Ambiente da OAB fez uma ação visando proibir isso, porque a UF descobriu que ali embaixo daquele lixão, daquele aterro sanitário que eles chamam, existia uma grande quantidade de rios ali e de água a serem contaminadas, que iriam contaminar não só o município de Magé, mas o município de Magé, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e poderia se estender para outros municípios vizinhos. Então, hoje, a gente vem trazer essa denúncia aqui de forma muito grave, de forma muito clara. A gente teve uma reportagem da Rede Globo lá denunciando e, nesse mesmo dia, nós, membros do Fórum Climático de Magé, fomos coagidos pelo secretário de Meio Ambiente, nós fomos atacados com carro velado e preto e em fumê. Então, a gente vem trazer essa denúncia aqui muito clara e dizer que a gente tem sofrido com ações de forma direta no município. Hoje, essa frente parlamentar, ela se faz muito e extremamente necessária e urgente para que a gente possa ter um instrumento de voz, para que a gente não se sinta sozinho na luta. E eu queria deixar aqui muito claro para se tiver algum gestor político, algum gestor público aqui, que não acredite em nós, que não acredite na mudança, que nós viemos para trazer a mudança. E não vai sair a mudança que vocês querem, não vai ter a inércia que vocês querem. Nós, enquanto periferia, enquanto juventude, enquanto pessoas negras, vamos insistir nessa mudança. Muito obrigado, gente. Obrigada, Anderson. Agora eu quero chamar a Juliana de Realengo da Agenda Realengo. Três minutinhos. Três minutinhos. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês representando o meu país de Realengo. Esse país maravilhoso. Quem não conhece, por favor, conheça. E eu estou muito inspirada na fala da Lária sobre o que são essas tecnologias. A Agenda Realengo está no guia. E a nossa forma de tecnologia era a mobilização de pessoas para o mutirão de limpeza. E eu fico me perguntando como diria o seu Jorge até quando. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, estaria na praia. Se eu pudesse, estaria curtindo o Parque Verde Realengo, estaria existindo, vivendo e não sobrevivendo e tendo que aí estar lutando por coisas que a gente já está lutando há mais de 20 anos. Realengo hoje luta por uma área verde que virou canteiro de obras da Foz Águas, canteiro de obras da Água do Rio, canteiro de obras de não sei quem. A mobilização fez com que a calçada desse terreno, que era uma antiga fábrica de cartuchos do Exército, se tornasse, então, uma área de lazer. E foi aí que existiu, aí que começou uma mobilização para que os nossos governantes se atentassem que, por acaso, um dos lugares mais quentes do Rio de Janeiro deveria ter uma área verde, um espaço verde para a gente só deitar e fazer nada. Porque o trabalhador que pega trem lotado tem o direito de, no fim de semana, fazer nada, fazer um churrasquinho na esquina de casa e deitar e ser feliz. Então, eu queria que a gente tivesse, quando a gente pensar a justiça climática, a gente pensar também em lazer, pensar cultura, a gente, quando pensa a agenda realengo, a gente está pensando ela, pautando ela na cultura, e é isso que eu queria que a gente pensasse cada vez mais, que uma vida melhor, uma vida que é sustentável, são políticas públicas que precisam pensar nisso também. E só para eu concluir, porque senão a Marcelo vai me matar, eu preciso falar do cônjuge clima. Então, o cônjuge clima, ele é um movimento de lideranças jovens e uma mobilização que acontece a nível nacional, que está presente na maioria dos estados do Brasil e que é um lugar para ampliar a discussão nos três setores. Então, é governo, é empresa, sociedade civil e esses, o cônjuge clima está aqui no Rio de Janeiro, está em outros lugares e o Rio de Janeiro pode ser o lugar que vai transformar isso em algo regimentado, que vai dizer que precisa ter e que precisa ter em outros lugares. E, com isso, eu concluo a minha fala, um prazer, obrigada, beijos. Obrigada, Ju. Quer ajuda? A caneta é sua? Se você quiser, pode botar lá. Quero convidar agora para vir aqui na frente a Thais Matos, de São Gonçalo, do Ressuscita. Boa noite, gente. Eu sou a Thais. Vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, estou vestindo uma blusa azul marinho e calça jeans. Eu faço parte do Ressuscita São Gonçalo, que é uma organização que faz pesquisa, levantamento e análise de dados sobre a nossa cidade. E, hoje, eu vou ler um manifesto que a gente escreveu durante o circuito de saneamento que nós realizamos esse ano. Nós produzimos uma cartilha que fala sobre saneamento básico na nossa cidade. E, a partir da circulação dessa cartilha, a gente produziu o manifesto pelo saneamento de justiça climático. e eu gostaria de ler hoje para vocês. São Gonçalo tem muitos problemas relacionados ao abandono do poder público. Nunca existia um plano de governo com a continuidade necessária para resolver problemas estruturais da cidade. E, hoje, queremos enfatizar a urgência de um planejamento urbano, eficiente, que incorpore a mitigação da crise climática e cuide da população mais vulnerável. Nos últimos meses, construímos uma cartilha sobre saneamento básico dividido em quatro eixos, água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. O que verificamos foi uma grande inconsistência nos dados, seja pela discrepância nos números da série ou seja pela discrepância do que nós observamos na realidade. queremos enfatizar que, sem dados de qualidade, não é possível construir políticas públicas. Na circulação dessa cartilha, discutimos várias soluções para mudar o quadro problemático que observamos, mas gostaríamos aqui de ressaltar duas delas. Reconhecemos a importância de fomentar as cooperativas locais, que são agentes ambientais importantes para a gestão dos resíduos. Inclusive, aproveitamos esse espaço para nos posicionar contra as usinas de incineração previstas no plano metropolitano de gestão integrada de resíduos, pois, além de emitir gases poluentes, reduz a quantidade de materiais que poderiam ser reaproveitados pelos catadores. Apoiamos o programa Limpa Rio do governo do Estado, do INEA, em parceria com os municípios, que realiza a drenagem dos rios. Porém, queremos denunciar uma situação que observamos no Rio Marimbondo, na Maria Rita. Após a drenagem, montes de sedimentos foram deixados nas margens dos rios, com as chuvas, os sedimentos voltam para o leito do rio, ou seja, a vazão continua prejudicada e os investimentos feitos em obras dessa magnitude são desperdiçados. Portanto, queremos solicitar às autoridades que, na nova fase do programa, que se inicia no Rio Alcântara, essa prática não se repita. Denunciamos isso para melhorar a drenagem urbana e para evitar que a população sofra com as enchentes, como aconteceu em São Gonçalo em março desse ano. Essas são algumas considerações que nós gostaríamos de trazer. A cartilha de saneamento está disponível ali fora para quem quiser conhecer esse documento que nós construímos. O Recitação Gonçalo agradece aqui o espaço para a fala. Obrigada e boa noite. Obrigada, Thais. Quero chamar aqui na frente o Alex Vieira, o coordenador do Instituto EAE de Nova Iguaçu. Alex, eu pedi para você fazer a sua autodescrição, por favor. E você tem três minutinhos. Como é bom ser professor. Valeu, alunos. Salve, salve, resistência ambiental. Mesa. Muito obrigado. Mais uma vez, eu não tenho como falar da ação do Instituto EAE. Ah, desculpe, sou professor do Estado, de um colégio público, na Baixada Filminense, colégio esse, presidente Kennedy, que tem um curso técnico de meio ambiente, sou biólogo, faço questão de sempre falar, sou professor da rede pública com muito orgulho. Rede pública, ensino público de qualidade. É o melhor que tem. hoje, estou aqui com os alunos do curso técnico de meio ambiente, um dos poucos cursos que ainda existe e resiste no Rio de Janeiro, formando técnicos de meio ambiente todos os anos para estar trabalhando para minimizar as ações que nós causamos desde o início da Revolução Industrial. Então, agora, vou começar a falar um pouco sobre o Instituto EAE. O Instituto EAE é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2018, que saiu do Colégio Estadual Presidente Kennedy. Nós usamos a ferramenta pedagógica do ecoturismo para transformar uma região, uma região que, outrora, foi maciçamente usada para o plantio da laranja. Nova Iguaçu foi conhecido como Terra da Laranja, cidade do perfume, e que, mais ou menos, por volta de 1945, encerrou o ciclo da laranja e, infelizmente, nós temos o ciclo do fogo na Baixada Fluminense, onde se chama a Serra do Vulcão. Qualquer dia, o vulcão vai voltar, de tanto fogo que coloca lá. E queima, e queima, e queima. E é uma área do Estado, uma APA estadual, dentro do município de Nova Iguaçu, em que, infelizmente, o Estado não toma conta. E a população de Nova Iguaçu não tinha essa visão. O Instituto EAE trabalha recuperando essa área com vegetais nativos de Mata Atlântica e no qual a sociedade não olhava e, hoje, o Instituto EAE tem mais de 300 voluntários. Todo mês, nós subimos e fazemos o plantio. É difícil? Sim, mas não é impossível. É só você dar o primeiro passo. E, com isso, nós estamos ajudando a mitigar os impactos das ações climáticas e Ilha de Calu e Nova Iguaçu. Muito obrigado pela atenção de todos. Salve, salve, resistência ambiental. Obrigada, Alex. Vou pedir para todo mundo que eu for chamando agora fazer a sua autodescrição. No caso, eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa rosa, com bolinhas pretas, calça preta e eu uso óculos. Então, quem pudesse descrever para as pessoas do fundo e quem tem problema de visual... Desculpa. Pessoas com deficiência visual poderem saber quem nós somos, como nós somos. Quero chamar aqui na frente agora a Juliana de Caxias, da Agenda Caxias. Ju, você tem três minutos. Boa noite, pessoal. Com mais força. Boa noite, pessoal. É porque eu gosto de gente. Então, a gente sai de longe e a gente tem que fazer uma coisa com qualidade. Que nem quando eu vou para a aula. Pode ser sete horas da manhã, mas eu vou com força. A professora tem que aguentar, sete horas da manhã. Enfim, gente, eu me chamo Juliana, sou uma mulher branca, de blusa branca, calça azul e cansada. Mas, vamos lá. Eu faço parte do movimento de educação popular Mais Nós, que tem turmas de complemento escolar com crianças e cerca de 17 turmas espalhadas pelo Rio de pré-vestibular. E também do movimento da Caxias, que é um movimento de moradores de vários bairros que busca melhorias concretas na cidade. Ou vindo e tentando buscar resolução. E falar desse tema de racismo ambiental, justiça climática, é impossível não mostrar esse cenário aqui. Segura aqui, ouvidora. ou seja, o poder executivo prefeito de quem deveria cuidar da população, acusado de mais de 20 crimes ambientais na cidade. Desde destruição de área verde, construção de cemitério onde nem deveria, uma sequência de coisas. e o que não precisava, entendeu? Porque Caxias, como todo mundo sabe, é uma cidade rica, mas que sofre com problemas básicos, né? E um potencial enorme acerca desse tema. Por exemplo, lá no processo da pandemia, nessa área verde, acho que chega a ser 50%, os produtores rurais chegaram a produzir alimentos orgânicos, entendeu? Alimentos orgânicos que fazem bem para a saúde. cerca de 200 mil sacolas de produtos orgânicos. Algo inédito que a população nunca comeu. Nessa quantidade de alimento orgânico, a gente geralmente só ouve falar. Estou mentindo? Não, alimento orgânico. Então, isso sem contar outros casos, né? Por exemplo, lá tem tanta área que tem lama. A quantidade de crianças que vão para a escola que tem que botar sacola no pé para poder chegar na escola com tênis limpo e assustador. Eu já pedi para o motorista do Uber, moço, o senhor entra, por favor, para pegar aqui a menina para ir para a escola. E uma sequência de coisas, né? Semana passada aplicando o simulado do pré-vestibular com esse tema, aí eu falei, fale em um minuto o que você sabe desse tema para estimular a autoconfiança. Aí, dois dos alunos que estão aqui do pré, que eu convidei, eles falaram assim, o medo psicológico de perder eletrodoméstico e falaram do caso de uma mulher que morreu na enchente na rua deles, ali perto do Presunique, entendeu? Perto do Parque Vila Nova. Então, assim, esse tema, tá, concluindo, esse tema não é mais, não é a questão de teórica, genérica, sustentabilidade, que é uma coisa que a gente só ouve falar. Na verdade, tem materialidade na gente, na mente, no corpo, na vida, é um direito básico, na verdade. Então, eles ali, o pessoal olha e fala, Juliana, não esquece de falar da minha rua, Juliana, a praça do celular do quê? Então, as pessoas vivem isso no dia a dia. Então, o que eu queria dizer é, parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite, conta com a gente, porque o povo tem muito o que falar e colaborar na construção de políticas públicas. Lá em Bariel, vi um rapaz botando um plástico filme em cima do bueiro, entendeu? Para não encher a rua. Então, a gente vai vendo, isso também é uma tecnologia para tentar diminuir. E a política pública não é só assinar o papel, é um exercício de efetivação. Então, muito obrigada, parabéns, Caxias Presente, São João, Palporrote, vamos que vamos! Obrigada, Ju. Quero chamar agora a Pâmela, que é de Petrópolis e está representando o Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho. Três minutos. Boa noite, quero saudar a mesa, saudar a todos, todas e todas. Sou de Petrópolis e represento o Instituto TJNS, fundado por mim em 2020, onde nós começamos com auxílio emergencial e hoje nós realizamos um trabalho de enfrentamento ao racismo ambiental lá. Petrópolis é uma cidade majoritariamente ocupada por pessoas da elite, pessoas com dinheiro, pessoas brancas, que não... Basicamente, a cidade foi forjada e criada para a elite. Na verdade, é essa. Ela foi pensada e estruturada para pessoas com dinheiro. e quando começa a se estruturar, tendo sua formação com a mão de obra chegando, essa estrutura acaba sendo modificada e as pessoas ali acabam sendo negligenciadas, que vão ser a maioria pessoas negras, mulheres e majoritariamente vulnerabilizadas porque são de classe social. Então, quando nós começamos ano passado a falar sobre racismo ambiental, é muito difícil a gente conseguir o olhar e o ouvido do poder público. Eu começo a fazer o quê? Buscar recursos, buscar diálogos aprendizados com organizações que já fazem esse trabalho e aqui na capital já se falava de racismo ambiental, mas lá, se você tocar no assunto, é algo para motivo de deboche, é algo que não querem ouvir e quando se fala em educação climática pior ainda. lá, quando a gente trata da questão ambiental, é a parte da educação ambiental muito rasa, muito branca, organizada por uma classe que vive em áreas com dinheiro, então, é bem complicado levar esse tema. Então, é muito bom chegar aqui, poder trazer esse assunto, poder pontuar aqui, são muitas mortes por conta de chuvas e quando a gente tem esse espaço, a gente consegue ecoar a nossa voz, já que lá em Petrópolis ainda é muito difícil. então, agradeço a vocês e o grande apoio está sendo ouvido aqui. Muito obrigada. Obrigada, Pamela. Quero chamar agora Ana Paula Salles de Itaguaí do Amigas, que também é responsável pelo nosso o nosso coffee break. Boa noite a todos e todas e todes, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, mesa. Tudo bem? Quero saudar a todos da mesa. Obrigada, Vitor. Cadê o pessoal de Itaguaí aí? Levanta a mão. Ah lá, gente, Itaguaí presente. É nós. Eu quero falar rapidamente, porque nós passamos... Ah, meu nome é Ana Paula Salles, presidente da Amigas, Associação de Mulheres de Itaguaí, Guerreiras e Articuladoras Sociais. Estou aqui hoje para falar sobre a nossa demanda lá, nosso sofrimento, nossa luta contra as enchentes. Todo mundo que está aqui, que eu trouxe hoje, são vítimas das enchentes recorrentes que acontecem na nossa cidade, por total falta de saneamento básico, onde a prefeitura faz um orçamento de 35 milhões para obras de drenagem, sendo que não tem nem plano de saneamento básico, não tem responsabilidade técnica, não tem nenhuma comprovação que aquela obra realmente vai ter alguma finalidade. Tanto que, semana passada, nas últimas duas chuvas, que não pode chover mais de 30 minutos na cidade, alagou tudo de novo. Então, são obras de enxugar gelo. Isso aí não dá para aceitar, porque é dinheiro público jogado na lama, literalmente. É dinheiro público jogado no esgoto. A gente não pode aceitar uma coisa dessas. Então, eu estou com muita luta, muita gana de lançar a agenda Itaguaí 2030, porque vai abalar as estruturas, vai abalar, porque não adianta a prefeitura dizer que está tudo bem e a população na ponta, onde eu estou, onde eu ando de chinelo de dedo, está sofrendo, está padecendo. Então, não adianta. A gente vai com números, com dados, com argumentos, porque contra fatos não há argumentos mesmo. Então, eu quero muito agradecer e eu quero lembrar para vocês que nós fomos convidadas para fazer o Coffee Break. Então, nós somos da Cozinha Afetiva Comunitária Sustentável, uma cozinha solidária que virou um negócio de impacto social. Então, o que você está comendo aí foi feito por mulheres, foi feito por moradores da comunidade do Engenho, onde a gente faz circular todo o dinheiro ali dentro, onde a gente gera renda para quem não tem emprego formal, porque Itaguaí tem um complexo portuário, Itaguaí tem um estaleiro base naval, mas a população não consegue acessar os postos de trabalho. Isso é inaceitável, não dá para a gente aceitar. Então, tem muita coisa para falar em pouco tempo, gente, não tem como. Itaguaí é um problema, gente. Então, assim, resumidamente, acabou. Obrigada. Obrigada, Ana. Quero chamar aqui na frente Juhari Silva, de Nova Iguaçu, da Casa Dulce Seixas. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Juhari Silva, sou vice-presidente da Casa Dulce Seixas, que é a primeira e única casa de acolhimento dentro dos 13 municípios que compõem a região da Baixada Fluminense. Muito importante esse espaço aqui para a sociedade civil estar falando sobre os seus territórios, sobre as suas mazelas e sobre as injustiças que a gente ainda sofre nos nossos territórios. Quero saudar a mesa. Muito importante, muito obrigado por me conceder esse espaço. E eu vou trazer um pouquinho da vivência da Casa Dulce Seixas, que é uma casa de acolhimento que surgiu através do Ileacé, ou Mindeuá, onde fica do lado do Alto da Posse, do lado do Alto da Viga e próximo ao Morro do Antônio Cunha. Então, é uma casa que fica num local completamente desfavorecido geograficamente. Por quê? Porque quando vêm as fortes chuvas, todas as famílias daquele território são impactadas pelas enchentes. E aí, próximo daquele território não tem nenhum crais, próximo daquele território não tem nenhuma ONG que faça um acolhimento dessas famílias que são compostas majoritariamente por mães solo, mulheres negras que vivem, infelizmente, com ansiedade climática. Porque quando chega janeiro, fevereiro, março, vêm as fortes chuvas. muitas delas já nem compram mais móveis. Muitas delas procuram a Casa do Cisseixas que surge como uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+. No entanto, precisa se tornar um centro comunitário para poder acolher todas essas famílias e fazer com que as políticas públicas cheguem até a ponta. E aí, eu queria pontuar que, de acordo com o mapa da desigualdade da Casa Fluminense, nos últimos anos, mais de 1.400 moradias no município de Nova Iguaçu foram impactadas pela chuva. Até o momento, poucas foram as medidas que foram executadas para fazer com que essas famílias tenham acesso, por exemplo, ao cartão Recomeçar, que foi distribuído de maneira errônea para a população do território. Aqueles que precisavam não conseguiram ter acesso. Aqueles que precisavam, de fato, não conseguiram e muito provavelmente não vão conseguir, porque isso é feito de maneira desigual, desconsiderando as periferias das periferias e as famílias que estão abandonadas pelo abismo de políticas públicas que existem entre a capital da metrópole e a Baixada Fluminense. Bom, chegou o meu tempo, acabou, né? Então, vou fazer o meu merchan aqui. Para quem não conhece a Casa Dulce Seixas, é só pesquisar no Google aí, Casa Dulce, vocês vão achar. A gente precisa da força de todos vocês, porque resistir como a primeira e única Casa de Acolhimento LGBT da Baixada, oriunda de um terreiro de candomblé e presidida por pessoas trans, beber não é fácil. Bom, gente, está muito bonito, falas muito potentes. eu não sei, acho que algumas pessoas já conheciam outras, eu já conheci algumas, outras não, fico muito emocionado de ver. Eu quero aproveitar, registrar a presença aqui também da assessoria dos deputados, Marta Rocha e professor José Mar, que estão aqui conosco, estão acompanhando as nossas discussões e temos certeza que depois vão nos ajudar nos encaminhamentos. E quero convidar para vir fazer parte da mesa, o Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal. Obrigado pela presença. Então, agora, vamos voltar a chamar os movimentos, não vou passar a palavra logo de cara para o Inácio Arruda, não, para não chegar que nem eu cheguei já falando. Inclusive, esqueci de fazer minha autodescrição, meu nome é Flávio Serafini, eu sou um homem branco de cabelo e barba castanhos, estou com uma camisa vinho com listas bem fininhas. Queria também, não falei na primeira intervenção, só fazer um agradecimento muito grande à Casa Fluminense, que é, na verdade, a grande mobilizadora desse espaço, que nos deu a honra de ser parceiros na construção, de tentar impulsionar as lutas por justiça climática no estado do Rio de Janeiro. Então, na minha primeira fala esbaforida, não fiz essa referência, não queria deixar de falar parabéns e obrigado por a gente estar trabalhando junto. Então, vamos voltar a ouvir agora nossos movimentos, nossas experiências, nossas lutas e resistências. Obrigada. Quero chamar agora a Ia Lurixá, Roberta de Emonjá, de Sepetiba, representando Águas da Manhã. Três minutinhos. Está bom. Vou passar um pouco, tá? Já vou avisando. Boa noite a todos, a todas e a todes. O áudio está bom, gente? Sou Ia Lurixá, Roberta de Emonjá, de Sepetiba. Sou uma mulher negra, de pele parda. Estou vestida com as minhas cores, que eu gosto, estou colorida, com as nuances verde, amarelo. Eu, primeiramente, na minha fala, eu gosto de agradecer a minha ancestralidade, que se pôs de joelho para que hoje eu estivesse aqui de pé. E aproveito a oportunidade para saudar a mesa e agradecer a Casa Fluminense, em nome de todos e todas e todas, pela oportunidade, que é muito importante para nós, povos de terreiro, de matriz africana, ocupar esses espaços e ter fala nesses espaços e poder se sentir à vontade nesses espaços. Agradeço também a parceria do Terreiro Sustentável, que é um instituto também que nasce no chão de um terreiro e que se faz muito presente e necessário em Sepetiba. Falo com vocês a partir do território de Sepetiba, um bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que sofre com a invisibilidade social, econômica e política. Ainda assim, Sepetiba é um dos bairros que mais se concentram, se concentra Ilê, Queuê, Abassá, terreiros. Através de entendimento do uso das tecnologias ancestrais e da preservação de uma região tão importante para nós, que somos pótimas, povos de terreiros de matriz africana. Falar sobre investimento, e projetos e projetos nessa região é um compromisso coletivo que há muito tempo vem se articulando para formentos na região. Nós, do Águas do Amanhã, bem como outros parceiros que há muito tempo constroem projetos direcionados aos povos de terreiro, apresento e afirmo aos senhores e senhoras aqui presentes que nós temos tecnologia social, economia criativa de geração de renda, atividade de promoção e acesso à cidadania, onde priorizamos as mulheres negras de periferias de baixa renda. a partir da ODS 17, que fala sobre parceria entre coletivos, setores públicos e privados, setores públicos e privados, nós trazemos o cuidado com a APA das Brisas, a Praia de Sepitiba, a Bahia de Sepitiba, que tanto precisa ser vista e olhada. importante dizer que essa área precisa ser preservada. Há anos, ali vivem famílias de pescadores, mulheres marisqueiras, toda uma comunidade que precisa ser respeitada. Por isso, no exercício de preservar o legado e a memória desses povos, precisamos organizar em esforços em torno desta população. E aí, para finalizar a minha fala, por fim, nossas atividades do Águas da Manhã vêm desde rodas de conversa, passam por debates, oficinas de geração de renda, através de saberes e ofícios ancestrais. Agradeço a todos, a todas e a todos. Agradeço a mesa presente e a Casa Fluminense. Obrigada, Roberta. Quero chamar agora a Patrícia Alves, de Japeri, do Mobiliza Japeri. Pathy. Vou chamar agora, então, o Vinícius Lopes, da Maré do Cocosap. Três minutinhos. Oi, oi. Boa noite, gente. Aproveitar para agradecer o espaço e tudo mais. Antes de começar, fazer minha autodescrição, eu sou um homem negro, os cabelos cacheados, marrom, com as pontinhas loiras. Estou usando óculos de grau e estou usando uma camiseta cinza. Eu preparei um textinho aqui, para otimizar esses três minutos. Então, eu sou o Vini, eu sou o Cria da Maré, e nos últimos anos, eu estive à frente do Cocosap, na missão de construir, junto aos moradores da Maré, uma base de dados sobre saneamento básico, ali no complexo de 16 favelas que compõem a Maré. Lixo nas ruas, valões com esgoto passando no lado de casa, falta de água constante e vários alagamentos em qualquer 10 minutos de chuva, é muito comum para muita da gente que está aqui, mas não deveria ser. O saneamento básico é um direito negado historicamente às populações faveladas e periféricas. E, ainda assim, os dados oficiais do IBGE, do Data Rio, por exemplo, dizem que a situação nas favelas e nas periferias não é tão grave assim. E, se os dados dizem que o problema não é tão grave assim, logo, a gente não tem políticas públicas que vão resolver esse problema. A lógica é que não existe um problema a ser resolvido. Com isso em mente, o Cocosap surgiu ali em 2018 para que os moradores pudessem mandar os problemas de saneamento básico para o nosso número de WhatsApp com a foto do problema e com o endereço e, a partir disso, a gente começou a construir uma base de dados inédita sobre saneamento básico na Maré, mostrando que existem, sim, problemas e não são poucos. Assim como em muitas outras favelas e periferias aqui do Rio e da região metropolitana, como a gente ouviu durante a noite inteira. Em 2021, um exemplo que eu trago é que, com um time de quatro embaixadoras, nós percorremos e mapeamos as 16 favelas da Maré em quatro meses e juntamos 228 problemas de saneamento básico no território. Eu repito, somente quatro pessoas foram capazes de, ativamente, levantar 228 problemas sobre saneamento básico na Maré. Isso é a geração cidadã de dados, uma tecnologia social de baixo custo, muita participação social e, principalmente, que gera muito mais representatividade. E eu queria terminar minha intervenção com essa provocação. As favelas já mostraram um caminho para as políticas públicas eficazes e efetivas, que contem com a participação social do início ao fim e, principalmente, que atendam às demandas reais. Isso é o enfrentamento ao racismo ambiental. Obrigado. Obrigada, Vini. Agora sim, Patrícia Alves, de Japeri, do Mobiliza Japeri. Boa noite, gente. Desculpa pela minha ausência momentânea. Vou me descrever. Eu sou a Patrícia de Japeri, sou uma mulher negra, estatura média, cabelos azuis, pintados de azuis, blusa azul, do Mobiliza Japeri, calça preta, tênis preto, só porque eu amo azul, tá, gente? É um pouco detalhe. Mas falar de Japeri, falar de justiça climática, não tem como falar do rio, que, como a Juliana citou recentemente, o rio Guandu abastece todo o Rio de Janeiro, mas a cidade de Japeri não é abastecida pelo rio Guandu, é abastecida por outros rios. E rios esses, que também não são cuidados, não têm o cuidado necessário para se manter vivo, para se manter ativo. A nossa cidade é uma cidade que não existe ainda, a gente crê que vai existir algum dia, um plano de saneamento básico, mas ainda não tem um vigente no momento, onde cuida de tudo isso. O Mobiliza Japeri, ele visa trabalhar a mobilidade urbana da cidade, de Japeri e de entorno. E, quando a gente pensa mobilidade, a gente não pensa só a questão de trem, ônibus, a gente pensa como as pessoas se movimentam. E, quando a Ana fala que, quando chove, tem lama, quando a Ju também fala disso, em Japeri também não é diferente. muitos bairros, quando chovem, as pessoas não têm condições de saírem da sua casa. É lama, eu diria até a cabeça. Nem carro entra. Quando há muita chuva, as pessoas não conseguem se locomover, não conseguem sair. Isso também tem a ver com mobilidade, mas também tem a ver com justiça climática. tem a ver com o que a gente pode acessar, a maneira como a gente pode ir e vir dentro da cidade e para fora dela. Então, assim, quando a gente pensa em mobilidade, quando a gente pensa em justiça climática, a gente pensa que a gente precisa movimentar tudo isso. Quando a gente se movimenta, quando a cidade só vai ficar parada, se a gente ficar parada. Então, a gente precisa se movimentar como cidadãos, como cidade, como população do Rio de Janeiro e pensar não só para dentro, mas para fora da cidade também. Então, é isso. Japeri pensa tudo isso. Obrigada, Patrícia. Gostaria de chamar agora Priscila do Terreiro Sustentável. Boa noite a todos, todas e todes. Me chamo Priscila. Sou uma mulher negra, de pele parda, cabelos trançados, usando óculos e uma blusa branca com o logo do Instituto Terreiro Sustentável. Nós somos do município de Rio de Janeiro, da Zona Oeste e de Sepetiba. É sempre importante frisar município do Rio de Janeiro porque as pessoas, elas às vezes esquecem que Sepetiba, como ela está bem lá no limite, que dizem que ela está no final, mas, na verdade, ela está no início do município do Rio, porque tudo veio de lá primeiro. É importante lembrar porque nós estamos localizados numa região que ela acabou se tornando uma zona de sacrifício. E é por conta disso também que nós atuamos com educação ambiental, o resgate das tecnologias ancestrais, que a Larissa falou. Nós resgatamos os saberes e fazeres ancestrais. Nós trabalhamos com os potmen, os povos de terreiros de patriz africana, mas não só isso, para além disso, na nossa comunidade, porque nós temos muitas mulheres, principalmente negras, periféricas, que não têm nenhuma formação. Então, nós levamos a educação ambiental, nós levamos curso de formação, nós fizemos a primeira agenda de 2030, baseado nos objetivos de desenvolvimento sustentável, voltado para povos de matrizes africanas, porque nós temos o entendimento que a agenda 2030 é maravilhosa, mas ela não nos contempla. E, por conta disso, nós fizemos uma releitura através de uma colaboração de vários estados e montamos essa agenda voltada justamente para os nossos povos, com as nossas metas, os nossos objetivos, fazendo um paralelo alinhado a todos os ODSs representados na agenda 2030. E todas as nossas atividades são baseadas justamente nessas ODSs, através de limpeza em áreas de proteção ambiental, através de plantios, de mudas de árvores nativas locais, através da educação popular para a nossa periferia, para o nosso entorno comunitário e também para as mulheres e povos de matriz africana. Obrigada a todos. Obrigada, Priscila. Gostaria de chamar agora a Carmen, do Instituto Pax. Boa noite. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Carmen. Sou uma mulher não branca, uma mulher negra de pele parda, cabelo crespo, uso óculos, estou com uma blusa azul e uma saia jeans. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a mesa, o Inácio, o Juliana, o Flávio, de tantas frentes, diferentes frentes de luta durante vários anos, Larissa e Mayara. E saudar também a vitalidade de tantos depoimentos importantes. E isso se contrapõe ao que o Capital diz que são regiões de sacrifício. são áreas que podem ser sacrificadas. E aí o Instituto Pax, que eu estou aqui na condição de socióloga, assessora pedagógica do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, há 37 anos, constrói esse intercâmbio entre o conhecimento reconhecido como científico e também o conhecimento que é produzido popularmente nas áreas, como também foi apresentado aqui pela mobilização realizada pela Casa Fluminense. A Vanessa, aqui de Santa Cruz, do coletivo Marta Trindade, já se pronunciou. E a gente realizou a experiência de intercâmbio com jovens de Piquiá, de baixo, no município de Açailândia, no Maranhão, e aqui em Santa Cruz. E isso foi uma parceria, como já foi dito aqui, juntamente com a Justiça nos Trilhos e a Fiocruz. Eu acho que cabe, depois de tudo que foi colocado, ressaltar que hoje não tem sido divulgado os dados da Ternio, da antechamada TKCSA. Hoje não é contabilizado nos gases de efeito estufa da cidade do Rio de Janeiro o que vem sendo emitido pela siderurgia. E isso é muito grave. A gente tem um complexo siderúrgico que vem poluindo a companheira aqui, Priscila do Terreiro Sustentável, chamou a atenção para a Baía de Sepitiba. A gente tem o Porto Sudeste, a gente tem o terminal da Ilha de Guaíba. Então, a gente tem uma série de empreendimentos que hoje vem impactando a Baía de Sepitiba. E isso precisa ser alvo de atenção tanto da capital como da região metropolitana como do estado do Rio de Janeiro como um todo. é muito grave, o tempo urge, não é para o futuro, é para agora, é urgente. E, mais uma vez, parabéns pelas iniciativas populares de resistência e de luta. Obrigada. Obrigada, Carmen. Agora eu estou começando a chamar as inscrições que foram feitas aqui durante a plenária. Queria chamar aqui na frente Ronali, da UPI Sudeste. Oi, gente. Boa noite. Primeiramente, eu queria saudar a mesa e todos que estão aqui hoje. Meu nome é Ronali. Eu vou me descrever agora. Eu sou indígena, estou vestindo uma camisa verde, short jeans, adereços, no caso, o meu brinco de papagaio e colar de sementes. Bom, dito isso, eu queria contribuir que... Eu escrevi uma coisinha, então, vou falar rapidamente. Falar sobre justiça climática é também falar das vidas indígenas, porque matam nós, matam nossas convivisões de viver, e, inclusive, é válido datar que, devido a esses impactos da crise climática, perdemos o nosso direito de viver sendo quem nós somos e vamos parar na cidade. Inclusive, saiu agora dados do IBGE, que também trouxe significamente o aumento dos povos indígenas e também mostrando a dados, a números de que também estamos na cidade, também compomos a favela. Então, eu penso muito nos impactos também que sofremos dentro do nosso território e também fora dele. E, com isso, eu queria falar sobre uma maneira de enfrentamento ao racismo nessa perspectiva que eu trouxe para vocês. Eu acho que precisamos compor esses espaços e também nós precisamos olhar para dentro do que já tem e havia nesse lugar que chamamos Brasil há 523 anos. Nós, povos originários estão resistindo há 523 anos, então, eu acho que nós temos muita coisa a falar e contribuir também se tratando desse assunto. E eu acho que teve uma companheira que até falou sobre tecnologias ancestrais. E eu acho que é muito importante mesmo, principalmente unindo os saberes dos povos indígenas e os saberes também dos povos negros. Eu acho que seria muito importante isso. E é isso. Obrigada, Ronali. Quero chamar agora o Otávio Ferreira de Barros Filho. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu aprendi agora esse cumprimento. Também, boa noite ao pessoal da mesa. Meu nome é Otávio, eu tenho 38 anos, sou aluno do curso técnico de meio ambiente do professor Alex Vieira, sou morador do bairro de Barros Filho. Em 2020, pela pandemia, eu perdi minha bolsa na faculdade, eu cursava direito na Estácios, era bolsista do FIES, e aí comecei a catar alimento no SEASA, para sustentar a minha família. Foi aí que eu vi que tinha vários terrenos lá no conjunto habitacional onde eu moro, e tive a ideia de construir uma horta. E aí eu fui atrás de alguns dados. Segundo os dados do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Pereira Passos, lá onde eu moro, eu não sabia, teve um crescimento de índice de desenvolvimento negativo, menos 1,1%. E é na capital da cidade, é Barros Filho. O índice de progresso social, segundo os dados do mesmo Instituto, varia de 4,9%, contrasta com 8,9% de Botafogo e Barra da Tijuca. Inclusive, em 2020, eu cheguei lá no seu gabinete, mandei um e-mail para o senhor, porque eu estava no início, depois de dois anos e meio, trabalhando ali com um coletivo de moradores, eu consegui entrar no programa da Prefeitura Hortas Cariocas, premiado três vezes internacionalmente, reconhecido pela ONU como uma das principais ações de combate à insegurança alimentar. Então, é importante notar que a infraestrutura é muito importante, mas as pessoas também precisam se alimentar. E a maioria das pessoas que têm acesso a alimento orgânico, se a gente for ver na cidade, são locais de alto poder aquisitivo e não são alimentos que demandam grandes custos. Então, é esse o trabalho que a gente faz lá. O nome do meu coletivo é Fórmula Mágica da Paz. O nosso slogan lá é Agrocultura. que eu posso ser redundante, mas eu vou falar. Agro vem de cultivo, cultura, conjunto e conhecimento de um povo. A gente da periferia, a gente sofre muito com a violência, a gente sofre muito com a exclusão. Então, lá a gente, não só cultivamos alimentos, mas também cultivamos solidariedade, respeito, multicooperação, cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Otávio. Quero chamar agora a Marisete Santana, da Cruz Vermelha, Federação de Associação de Moradores. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, quero cumprimentar aqui essa mesa linda, maravilhosa. Mas eu, como uma mãe que tem um filho especial, eu não pude ficar em casa. porque eu vi as injustiças acontecendo conosco. Porque na Baixada Fluminense, nós não temos o apoio do nosso governo. Nós não temos ajuda. Eles não têm um olhar específico para nós. E nós que somos mães, solos de filhos especiais, passamos todas as torturas que vocês possam imaginar. No meu bairro, nós não temos água. No meu bairro, no meu ranchinho, Santos Pedito, temos uma lixeira que contaminou o nosso solo. E hoje, eu perguntei à água dos rios como eles poderiam ver esses poços no nosso bairro. Eles me responderam o seguinte, a água que eles cuidam é a água da bica, que vem da CEDAI, ou seja, a água dos rios. Mas aqui nós temos feito um buraco no nosso quintal, nós não sabemos que tipo de água que nós estamos bebendo. E nosso bairro já teve três mortes por causa dessa água poluída. Infelizmente, é a realidade de toda a Baixada Fluminense. E nós estamos aqui, hoje, lutando pela essa luta. Hoje, mataram a Marielle e surgiram mil Marielles. Vão matar a Juliana, vai surgir mil Juliana. Vai matar uma Bibi perigosa e vai surgir mil Bibi perigosa. Vai matar nós, que somos líderes, mas nós vamos deixar nosso legado aqui. E, gente, força na peruca. Obrigada aí a vocês. Obrigada, Marisete. Quero chamar agora a senhora Valéria Neves. Três minutinhos. Difícil, hein? Isso é difícil. É boa noite. Boa noite a todos na mesa. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. É extremamente importante que estejamos todos aqui, sim. Todos que conseguimos sair de algum lugar, seja das nossas residências, seja de um trabalho, para estar até aqui. Porque é importante que o Parlamento, através dos nossos representantes que estão lá, saibam por nós o que estamos passando. Nada disso que foi apresentado aqui hoje, por todas essas pessoas que falaram aqui já até agora, é uma novidade. tudo que foi dito aqui é a verdade desse Estado. Esse Estado é um Estado escravocrata. Não podemos esquecer disso. Então, quando falamos em racismo ambiental, e aí, quando falamos nos aliados, naquela galera que está fazendo o antirracismo, eu quero saber o que é esse antirracismo. Antirracismo sem se falar na reparação do povo preto, sem se falar em tirar aquilo que é nosso direito, que foi conquistado no processo de escravização do nosso povo e conquistado nesse processo em que nós estamos vivendo agora, que é a continuidade de um processo de genocídio. Nós, as pessoas de matriz africana, as pessoas indígenas, temos preservado, durante esses séculos de existência desse país, essas maravilhosas tecnologias ancestrais. É isso que temos feito esse tempo todo. Esse país foi viável por conta do nosso povo, os povos originários e os povos tradicionais de matriz africana. Fomos nós que construímos esse país. Somos nós que continuamos mantendo a economia viva desse país. Desculpa, não vai dar. Não vou olhar nem para você. Mas, enfim, não é por maldade, não, mas é porque eu não tenho essa oportunidade toda hora. Me desculpa. Mas, enfim, essa é a grande verdade. Não é à toa que são os povos de matriz africana que estão sendo todo momento violados, atacados, empurrados para sair daquele lugar. Essa é uma tática, uma prática racista existente nessa cidade e nesse Estado. Nós vamos sendo empurrados, empurrados de todo lugar que em algum momento os opressores consideram que são os lugares importantes. Nós fomos empurrados em algum momento para se formar a favela primeira que é a Providência até hoje. Nós fomos empurrados também da Gamboa, de toda aquela região e do centro urbano para se criar um teatro, uma área maravilhosa que agora está lá sem mobilidade urbana de novo. Não é possível que a gente que nasceu aqui, que faz a verdade dessa cidade, tenhamos que ficar falando sobre a verdade que todo mundo vê. Porque é isso. Quantas pessoas levaram três horas, quatro horas para sair de algum lugar, para chegar aqui, para falar de uma desgraça que existe. Essa desgraça não é novidade. me desculpe, eu posso estar sendo extremamente inconveniente, mas essas desgraças não são novidade. Já se sabe disso. Essas mulheres que têm que vir aqui passar essa humilhação de falar da situação com o filho, da situação com o higiene do local. Gente, todo mundo sabe que é isso. E, lamentavelmente, todo mundo dorme toda noite sabendo que a cada 23 minutos nessa cidade um garoto preto é assassinado. Não é possível. O racismo é a base de toda a desgraça que está sendo dita aqui. Então, vamos falar, vamos falar, vamos fazer. Política pública, é bacana fazer a política pública. Tudo bem, mas, olha só, precisamos que a política pública seja efetivamente cumprida, realizada. Existem diversas políticas que já estão aí. Elas não acontecem. Nós continuamos ao Deus dará, infelizmente. Eu pergunto sempre, quantos somos de nós, o povo preto, o povo de Axé, quantos de nós estão dentro dos partidos com os quais nós ainda podemos dialogar que são os partidos de esquerda? Não adianta se dizer antirracista se não está fazendo efetivamente o que nós precisamos que seja feito. Ação. Ação. Porque nós estamos morrendo. Isso é um processo de genocídio. Foram três que morreram num lugar tal por causa de um poço. Foram oito que morreram não sei aonde porque não tinha assistência. Foram dezoito que morreram não sei aonde todos pretos. Pretos de qualquer tom de cor de pele. Mas todos pretos. Essa é uma verdade. Ou então, tão pobres que de tão pobres são também interpretados como pretos. Por essas ondas que não nos querem. Essa é a grande questão. Nos quiseram para realizar a organização desse país. Nos querem em péssimas condições humanas para que fiquemos subjugados e exercemos algum tipo de trabalho para manter um grupo, um pequeno grupo opressor vivendo às custas da gente. Do nosso sangue, da nossa luta e da nossa resistência. Porque é isso que estamos fazendo sempre. Resistindo dentro dos nossos terreiros, dentro das comunidades. É isso que o nosso povo tem feito. Nosso povo faz ciência. Por isso fomos sequestrados. Os indígenas também têm ciências. Por isso esse lugar foi invadido. gente, nós vamos ter que continuar perdendo três horas no transporte, perdendo cinco horas para vir dialogar, para falar daquilo que todo mundo sabe e continuar vendo a mesma coisa. O que eu quero é mudança. Eu quero mudança. Eu quero compromisso. Eu solicitei apoio para mobilizar uma manifestação pela demolição do espaço da Gama Filha. não foi por saudosismo porque eu estudei lá, não. É porque eu sou daquela região da AP3 e naquela região nós não temos mais oportunidade de educação para aquela juventude toda. E isso é parte do genocídio porque se essas crianças não têm escola, elas vão fazer o quê? O que o Estado está realmente pensando nessas crianças? Se elas não têm oportunidade, será que uma criança de 10, 12 anos prefere mesmo carregar um revólver, um fuzil do que fazer aula de natação? É preferência de um garoto de 15 anos carregar um fuzil que às vezes é mais da metade do peso do corpo dele? Se ele tivesse oportunidade para ir à escola, para desenvolver um pensamento crítico e para se colocar na sociedade como um trabalhador útil à coletividade, ele certamente não estaria carregando aquele fuzil. Mas querem mesmo que ele carregue o fuzil para que todo mundo tenha muito medo dele e que todo mundo fique tranquilo quando o corpo dele cai no chão preto, sangrando? É, a população fica aliviada, né? Ah, é menos um. Menos um bandido. É menos um que foi assassinado pela falta de oportunidade. Ele se tornou bandido porque o sistema, a sociedade omissa e o Estado igualmente omisso empurra ele para a falta de opção social. Me desculpem, eu sei que eu ultrapassei o texto, não é por nenhuma intenção negativa, eu não sou afiliada de partido nenhum, eu não estou contra ninguém. Entre esse e aquele, eu sou uma mulher preta de axé. É isso que eu sou. E eu clamo, e eu reclamo, e eu falo, e eu insisto sem medo de acertar, porque eu sei que o que eu estou falando é a única verdade. ou a gente luta efetivamente contra o racismo em todos os âmbitos, porque é o racismo que estrutura mesmo a esse país economicamente, administrativamente, juridicamente, politicamente e tudo o mais. Os nossos saberes ancestrais viabilizaram esse país. Hoje fica todo mundo assim procurando, é um monte de gente entrando em casa de santo querendo fazer tese, é uma tese, 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 e aí? E aí? Nós estamos lá dentro de um barracão há anos fazendo ciência, fazendo cultura, preservando famílias, integridade, valores nobres, valores civilizatórios. Então, ou todo mundo que enquadra que sem reparação, há poucos dias o Banco do Brasil declarou que obteve realmente lucros com a escravização dos nossos. Mas o Banco do Brasil não vai fazer reparação, não. O que ele vai fazer? Daqui a pouco ele vai abrir um edital para quem quer fazer uma cultura, vai liberar 20 mil para um, 30 mil para outro. Isso não é reparação histórica. Reparação histórica precisa de um controle, precisa de uma avaliação real de lucro. O que foi o lucro? Como é que nossa sociedade, como é que nós não mobilizamos por isso? Como é que os políticos, os parlamentares, os partidos não se organizam por isso? É disso que eu falo. E é isso que eu quero. Eu quero isso. Desculpem se eu fui inconveniente. Encerramos com essa potente fala da dona Valéria e agora voltamos para a mesa, que acabaram as falas do movimento da sociedade civil. Obrigada. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos que falaram. Foram falas muito importantes para a gente cumprir um pouco do objetivo desse encontro. Sem dúvida nenhuma, hoje aqui se falou de uma realidade que muitas vezes é invisibilizada. Mas, acima de tudo, a gente buscou se falar de resistência. resistência que toma muitas vezes também a forma de tecnologias sociais. Ações que trazem saberes, que trazem conhecimentos ancestrais, que trazem novos conhecimentos que fazem com que essas resistências virem ações concretas. Ações concretas de quem está lá na periferia, no território, na favela, construindo a sobrevivência no seu dia a dia. Mas a gente quer transformar essa realidade desigual que reproduz cotidianamente o racismo, que reproduz cotidianamente as desigualdades. Por isso a gente convidou hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia para estar aqui com a gente para conhecer um pouco mais dessas tecnologias que estão sendo feitas nas favelas, nas periferias do Estado do Rio de Janeiro. Então eu quero passar a palavra para o Inácio Arruda, que é o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, do Ministério de Ciência e Tecnologia, desse governo que a gente ajudou a eleger no ano passado, não só para derrotar o fascismo, mas para nos ajudar na luta antirracista e nos ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Então, Inácio Arruda, obrigado pela presença. Te passo a palavra para que você dialogue com essa potência que você pegou parcialmente, porque chegou agora, um pouco mais tarde, para a gente pensar o que o poder público pode fazer para a gente ajudar a potencializar isso tudo que a gente viu aqui. Boa noite a todos os camaradas e amigos presentes. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sei que o tempo já passou. Uma situação de transporte aéreo me impediu de chegar no horário adequado. Passei mais de duas horas parado em São Paulo, vindo de Fortaleza, onde participei de uma mesa pela manhã do Conselho Nacional de Educação, que daqui a pouco eu vou ligar uma coisa com a outra, porque lá tratamos exatamente disso. Mas eu quero comentar aqui a mesa, Flávio, você e a Dani, que coordenam esse trabalho, que me convidaram. Então, eu fiquei muito feliz e honrado em ter aqui esse convite para o nosso Ministério, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso país, para uma secretaria que foi desmontada logo depois do golpe, em 2016. a primeira coisa que eles fizeram foi desmontar esta secretaria. E, na sequência, com o governo do inominável, os programas da secretaria foram desmontados, desmontaram a secretaria e, na sequência, que era natural para eles, era desmontar exatamente tudo que tivesse ligação com o social na área da ciência, tecnologia e inovação. Quero cumprimentar aqui a nossa querida Juliana Coutinho, a Larissa e a Mayara, que estão aqui conosco na mesa. Eu vi, assim, claro, parcialmente o debate que aqui nós estamos travando e a primeira ligação que eu faço é logo com o debate que eu tive pela manhã. Pela manhã, nessa mesa que tratou da ciência e tecnologia voltada para a escola, para a escola de ensino fundamental, médio e para a graduação no ensino superior, um tema que chama e choca todos nós. Hoje, o acesso à escola, ele está absolutamente garantido. Não há dificuldade de chegar na escola, mas há uma imensa dificuldade em permanecer na escola. As nossas crianças abandonam a escola muito cedo, antes de concluir o ensino fundamental, a evasão já é gigantesca. No primeiro ano do ensino médio, ela é enorme e, na universidade, em algumas áreas, chega a 60% ou 70%. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é de uma exclusão social brutal. 70% da população do país está excluída. Este país está organizado para 30% da sua população. Não mais. 70% está fora. Significa que 70 e cada 100 não tem a garantia dos seus direitos que estão estampados na Constituição e na legislação ordinária do país e amparado por legislações dos estados, dos municípios. A garantia está dada legalmente, mas, na prática, ela não é exercida. Porque só será, só será exercida se tiver muita coragem política e diz o nosso presidente, e muito bem falou o Flávio, quer dizer, o Lula nos tirou de um precipício ainda maior, um precipício gigantesco. Não fosse essa figura extraordinária de ter um Lula por aqui, quem poderia ter derrotado aquele traste que ocupou a presidência da República? Basicamente, ninguém teria condições de ter derrotado. Teve que ser o Lula. E exatamente foi o Lula que tem um sentimento que considero muito importante. Ele disse numa frase quando concluiu o seu segundo governo e ia descendo a rampa, que o repórter perguntou e para onde o senhor vai? Ele disse eu sei o meu lugar, eu sei para onde eu vou, eu sei o meu canto. Então, tem sentimento de classe, de classe social e sabe e por isso mesmo é que fez um programa para as condições do Brasil e motivo da pressão para derrubá-lo e motivo da pressão para derrubar a Dilma. Foram as pequenas mudanças que permitiram a expansão das universidades, que permitiram a expansão das escolas técnicas que foram espalhadas pelo território, a meta era mil, mas chegou-se a mais de 600 escolas no Brasil, federais, que permitiu que o governo pudesse acionar os estados e dizer faça as escolas profissionalizantes, dei oportunidade ao povo que o governo federal ajuda a bancar e bancou no meu estado mesmo, no Ceará, tinha zero escola de ensino médio profissionalizante, zero. Nós construímos 140 escolas novas profissionalizantes para dar esse direito, para dar essa garantia. De ensino integral, já lá atrás, durante o governo do próprio Lula, seu segundo governo, já entramos com as nossas escolas de tempo integral. Vamos concluir agora, em 2026, 100% das escolas de ensino médio em tempo integral. Deixe o teu filho de manhã às 7 horas e pegue às 5 da tarde, com merenda, com almoço, com merenda e o banho final para poder ir para casa de volta. Isso, tem um preço. Não é barato, não é não, mas é preciso ser feito. E o Lula tem dito, vamos nos organizar e mobilizar a sociedade para pressionar o Lula. Porque as pressões do mercado financeiro, as pressões dos chefes das capitanias hereditárias, é brutal e gigantesca. É enorme sobre o governo e sobre o presidente diretamente. Então, nós temos que fazê-lo, não no sentido de destituí-lo, porque nós temos que estar espertos. Veja qual foi o mote do movimento para derrubar a Dilma. Foi uma reivindicação popular de passe livre. Mobilizaram a juventude, enganaram a parcela significativa da juventude e a primeira coisa que fizeram naquelas manifestações foi negar os partidos, que os partidos não valiam nada, que não precisavam de partido. Precisa, esses partidos do nosso campo, da esquerda, foram os que mobilizaram e garantiram, na base, a vitória do presidente Lula. Então, tem um papel aqui, tem uma importância e tem um significado que está aqui nas nossas mãos. Acho que nós temos capacidade, eu vi um desse movimento, eu fui do nosso movimento comunitário, lá em Fortaleza, presidi a Federação de Baixos e Favelas, presidi a Associação Comunitária lá do meu bairro. Eu sei do que se trata, conheço essa realidade, percorriu o país pela Confederação Nacional de Associações de Moradores. Então, nós temos uma ideia do que é esse movimento todo e temos condições de fazer a pressão correta ao nosso presidente, de mobilizar a nossa sociedade para que ela possa responder, dizendo ao presidente que ponha recursos na mão do povo, ponha recursos nas nossas comunidades, ponha o dinheiro na mão do povo que o povo sabe o que fazer com ele. Então, acho que esse caminho a gente tem que percorrer com muita força, com muita energia e com muita garra. E mais, companheira, queria fazer um convite, que é um convite do presidente e é um convite da Luciana Santos, nossa ministra, primeira mulher a estar naquele ministério dirigindo uma importante instituição do governo federal. e uma mulher negra, engenheira, de pais negros e mãe, que batalharam enormemente para os filhos poderem chegar na universidade. Então, é essa que dirige o Ministério da Ciência, Tecnologia e da Inovação. O convite é que nós, através de um decreto do presidente Lula, vamos realizar a quinta conferência nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu quero casar esse nosso sentimento. Como viviam os povos aqui? Como viviam os povos que vieram da África? Como viviam os Astecas, os Maias, os Incas, os Guaranis, os Tupis, que aqui estavam? Eles desenvolveram esta região do mundo há mais de 500 anos atrás. Eles tinham uma capacidade de sobrevivência, eles tinham inovações, tecnológicas, eles trabalhavam com a exploração mineral, eles desenvolviam a economia. Esses saberes podem ser acolhidos em uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia? Eu acho que nós temos que fazer isso. Nós temos que levar os nossos saberes, os saberes populares, para dentro da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos que levar a nossa farmácia popular, nós temos que levar os nossos medicamentos, nós temos que levar a nossa ciência, que evidentemente que nós a temos. Você imagina o presidente emérito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que já faleceu, Aziz Abissaber, disse em uma conferência nossa, dessa capacidade extraordinária do povo sobreviver. Como é que o povo sobrevive? Em situações inóspitas, no Nordeste brasileiro, no semiárido, seco, que a gente ouve falar em estiagem em algumas regiões do país, três meses de estiagem, quatro meses de estiagem, mas passa seis anos na seca, sem chover, sem ter meio, e você resistir ali e morar naquele lugar. Essa é a batalha do povo brasileiro. Então, tem muita sabedoria, tem muito conhecimento dessa ancestralidade nossa, de tudo que é parte do mundo. Então, vamos absorvê-la, trazê-la, convidá-la para dentro da nossa conferência. Então, Serafim, o meu primeiro convite para você na Assembleia e para os movimentos sociais do Rio de Janeiro. Vamos levar para dentro da conferência nacional de ciência e tecnologia, a conferência que vai reunir os pós-doutores, os melhores pesquisadores, os cientistas das vacinas, das estradas, dos satélites. Vamos levar a Rocinha lá para dentro. Vamos levar as nossas favelas. Vamos levar a periferia e dizer, Alto Monson, nós sabemos de ciência, nós conhecemos a ciência e nós aplicamos a ciência todo dia para sobreviver em cada ponto desse país. Por acaso, eu estou com o tempo da comadre lá. Peguei o tempo dela. Por acaso, a insubordinação é geral. por acaso, alguém já pediu para medir, Serafim, peço que você e a Dani encaminhem logo esse projeto. Alguém já pediu para medir, não lá, apenas na floresta amazônica, nas queimadas trágicas que acontecem por lá, mas vamos medir aqui no Rio de Janeiro qual é a quantidade de metano que os esgotos do Rio de Janeiro jogam na atmosfera diariamente. talvez tudo somado que tem lá fora não chegue perto da quantidade de metano que as grandes cidades brasileiras jogam na atmosfera. É veneno puro jogado no nosso nariz todo dia. Por que a gente não cuida disso com a ciência popular? Tem meios. Nós aproveitamos a riqueza do gás, usamos o gás, geramos a eletricidade, tiramos a água dentro do esgoto, tiramos a areia, tudo isso é produto, tudo isso é riqueza. Por que não fazemos? Nós temos capacidade de fazer tudo isso. Então vamos pegar essas coisas na nossa mão. Isso é ciência do povo, é ciência popular. Nós podemos propor ao nosso presidente da república. Às vezes a gente vê uma obra magnífica que envolve 500 pesquisadores cientistas, todos com grandes propósitos, todos corretos, mas não responde às vezes a nossa realidade. Então eu queria deixar esse convite para mostrar esse papel importante. E foi, companheiros, o presidente Lula que pediu que se recriasse essa secretaria. Pediu a Luciana para cuidar de coisas simples, tecnologias sociais, fábricas solidárias para o nosso povo, no campo e na cidade. Tecnologias assistivas, para a população invisibilizada, aqueles que têm uma deficiência e que ficam invisíveis. Existe muita tecnologia, muito conhecimento sendo produzido, pois vamos usar esse conhecimento e entregar para a população pobre da periferia do nosso país. Nós temos um trabalho e uma discussão com a questão da economia solidária, mas com a questão da soberania alimentar e nutricional. Tem muita pesquisa no meio do povo sobre a produção de alimentos de alta qualidade. Vamos levar para a nossa conferência. Vai se realizar aqui do dia 20 ao 24 ou 25, acho que a semana inteira, uma conferência gigantesca aqui na Lapa, na Fundição, no Circo Voador. Vamos ocupar aqui com mais de 5 mil pessoas vindo de todo o Brasil, que é o Congresso Nacional de Agroecologia que vai acontecer aqui no Cidade de Rio de Janeiro, que eu já convido todos vocês. Vamos fazer uma marcha, vai ter um cortejo até a gente abrir a conferência no dia 20 aqui no final da tarde nos Arcos da Lapa aqui na Fundição. Vai ser um evento que vai mostrar como é que o povo faz, como é que ele responde, quais são os grãos que ele usa, quais são as sementes que ele usa, que ele utiliza todo dia. Então, a nossa responsabilidade dentro dessa Secretaria do Ministério e ligado, evidentemente, a um desejo do próprio presidente é a gente transferir tecnologia para o povo. Do meio para cima, companhia, dos abastados, desses 30% da população, eles podem comprar tecnologia, eles podem comprar inovação, mas do meio do povo aqui até descer na periferia, no canto mais sofrido do nosso povo, é mais difícil comprar tecnologias. Então, nós temos que transferir de dentro da universidade, nós temos que tirar da UERJ, da Federal Fluminense, da Estadual do Rio de Janeiro e colocar lá na mão do povo, se associar com ele, se unir com ele e encontrar as melhores soluções locais. Com a nossa turma da Fiocruz, essa turma toda é a turma nossa, essa turma da Petrobras, acha que quem foi que construiu a Petrobras? Esses grandes pesquisadores, esses grandes cientistas? Foi o povo mobilizado no meio da rua, foi a estudantada nossa da UNE e da UBS, foi o nosso povo, o movimento operário e popular organizado, não foi desorganizadamente, não, não foi fora dos partidos, não, foi dentro, foram esses partidos do campo popular. Então, nós estamos muito engajados nessa nossa conferência e queremos, assim, uma grande mobilização. Existe muita tecnologia desenvolvida. a Fundação Banco do Brasil, que nós citamos aqui, a Fundação Banco do Brasil, mas a Fundação Banco do Brasil, ela tem um catálogo de mais de 1.200 tecnologias inovadoras criadas pelo povo, que estão catalogadas ali dentro da Fundação. Vamos trazê-la para o nosso meio, vamos trabalhar com elas e vamos também oferecer as nossas iniciativas e as nossas alternativas de soluções tecnológicas avançadas dentro das nossas comunidades. Então, Serafim, eu me coloco aqui à disposição inteiramente. Sei que já passamos da hora, mas eu queria fazer essa fala de desejar não só o sucesso dessas iniciativas, que elas são absolutamente necessárias. É a hora do encontro, da nossa congregação, para a gente dizer o que nós sabemos, o que nós podemos fazer e para a gente se mobilizar, porque senão também a gente fica em casa, ninguém vai sair de casa, porque a gente pode considerar que esse negócio não vai dar certo mesmo isso já não presta mesmo, isso já está ruim, nós já estamos sabendo, então vamos para o raio que o parta. Não, pelo contrário, nós vamos nos organizar, vamos nos unir, vamos topar esse chamamento feito aqui por esses companheiros que estão nessa mesa. Essa mesa é de gente de luta, é de gente envolvida, é de gente engajada e que quer ajudar a nossa população a pressionar o governo popular. o nosso governo precisa da nossa pressão. Vamos fazer isso de forma correta, numa luta justa em defesa das nossas comunidades. Um abraço e boa noite a todos. Bom, gente, calma aí, está quase acabando, a gente tem os encaminhamentos finais a fazer. Primeiro, eu quero registrar a ausência da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria Metropolitana. Esse aqui é um evento para estabelecer um diálogo, para levar propostas, para compartilhar experiências e o governo do Estado, que eu repito, que esse ano já tentou duas vezes acabar com o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e a gente sabe como é a questão da moradia central e isso apareceu aqui em tantas falas, em tantos relatos de como as nossas periferias continuam marcadas por uma série de situações, ele não estava aqui para ouvir. É importante porque isso fala muito. A ausência de escuta e o silêncio deles aqui fala muito sobre o comprometimento deles com o diálogo e com essa agenda. Jogar na imprensa, falar, fazer reunião executiva é mole. Difícil ouvir quem está na ponta e potencializar quem está construindo e quem está fazendo coisas na ponta. Então, esse é o primeiro destaque que é importante a gente fazer e não esquecer. Segundo lugar, naturalmente, nós da frente, a Comissão de Ciência e Tecnologia, nós também somos parte do poder público, do poder legislativo, que tem suas competências, que são diferentes da do poder executivo, mas temos. Uma delas é a fiscalização, outra delas é a elaboração orçamentária. Então, eu quero deixar claro daqui já a importância desse conjunto de experiências trazidas para a gente que está no meio do processo de elaboração orçamentária lutar para que essas questões estejam no orçamento de uma forma mais sistemática. A gente está lutando. Eu comecei e acabei de falar de novo da luta pelo Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social. Posso falar pela luta do FECAM, que na semana que vem vai ter uma reunião para, pela primeira vez na história, ter uma pauta exclusiva para discutir projetos de agroecologia a partir de duas leis que a gente aprovou, que eu tive a iniciativa de apresentar na Assembleia, a PEAPO e a lei que destinou recursos do FECAM para a agroecologia como parte dessa agenda que a gente está discutindo e construindo. Mas a gente precisa mais. E nós vamos trabalhar nos próximos dias juntos para colocar na peça orçamentária do Estado isso que está aqui. Só que tem situações emergenciais e tem situações inaceitáveis que a gente precisa incidir de forma urgente para transformar. Então eu queria colocar aqui e disponibilizar as nossas agendas para estar indo nos territórios para fazer uma cobrança in loco para que as mudanças aconteçam. Hoje, por exemplo, a minha equipe estava lá andando de barquinho no rio Macacu que está inundando o assentamento de São José da Boa Morte onde estão mais de 400 famílias que antes ficavam três meses sem conseguir plantar porque a cheia impedia. Agora estão seis meses por conta das mudanças climáticas e por conta do assoreamento do rio. Hoje as máquinas chegaram lá e a nossa equipe estava lá acompanhando para trabalhar fruto de uma visita que a gente fez há três meses atrás e de cobrança permanente que a gente tem feito. Então quero colocar aqui que a gente construa junto um calendário de ida nos territórios mais vulnerabilizados para que a gente possa cobrar do poder público as ações mais emergenciais. E por fim, dos encaminhamentos que eu estou sugerindo antes de passar aqui para a Larissa complementar e também se mais alguém aqui da mesa quiser. Inácio, o encontro de hoje era para dar um saculejo no governo estadual mas também no governo federal porque o lado de lá não para de fazer pressão. A gente não vai também ficar sem fazer pressão. A gente viu aqui uma série de experiências uma série de situações uma série de debates a gente sabe que o espaço da conferência vai ser um espaço importante vamos seguir o seu chamado vamos incidir na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia mas a gente também quer que daqui a um mês a gente volte a dialogar e você nos diga como que a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério de Ciência e Tecnologia vê a possibilidade de pensar ações que fortaleçam essa discussão que se fez aqui. Vou dar um exemplo hoje, por exemplo no governo Lula a Secretaria de Periferias do Ministério da Cidade conseguiu desenvolver ações bem diretas para esses territórios de favela mais vulnerabilizados para a população negra que enfrenta essas dores de uma forma especialmente doída na nossa sociedade. E a gente quer que isso esteja em todos os ministérios o racismo ambiental as mudanças climáticas isso pauta o conjunto de situações da nossa vida em sociedade em especial o Ministério da Ciência e Tecnologia pode ajudar na construção de respostas. então a gente sabe importante que você já nos trouxe mas a gente quer mais então eu queria combinar com você da gente daqui a um mês voltar a se reunir para você nos dar um retorno a partir do que está discutido aqui o que vocês podem trazer se for necessário a gente vai com uma comissão a Brasília para fazer essa reunião no Ministério e você pensar esse retorno com a gente. Está bom? Larissa complemente muito bom aquela dali é a Bibi Perigosa Inácio ela é conhecida como bom gente eu queria agradecer muito o espaço então enfim agradecendo aqui o deputado Flávio Serfini toda a frente parlamentar por justiça climática queria agradecer também aos assessores que colocaram que construíram isso de pé então tem o Bruno Raíssa que eu sei que ainda estão aqui também obrigado por todo o apoio que vocês ofereceram para a gente nesse período para colocar essa audiência de pé e obrigada também pela presença sua presença aqui Inácio muito importante é isso o poder público parece que teme é isso o diálogo com a população então é muito importante quando a gente tem é isso vamos debater podemos divergir em visões vamos cobrar mas é isso sem a presença é impossível interdita então obrigada pela sua presença aqui e aí eu acho que é reforçar assim hoje nasce aqui e aí no período que você ainda não estava mas é isso a gente falou sobre tem gente aqui que falou sobre que desenvolveu agendas locais de políticas públicas em seus territórios tem gente que construiu tecnologia de monitoramento de qualidade do ar tem gente que está desenvolvendo é isso casas de acolhimento tem gente que está é isso articulando geração de emprego e renda e cozinhas ancestrais em seus terrenos em seus territórios muita coisa tem gente que faz câmara popular de mobilização tem gente que está produzindo dados né como o Kuzab falou aqui geração cidadã de dados na maré para é confrontar os dados públicos né os dados governamentais enfim que estão invisibilizando e tornando é isso né tipo e negando a realidade de violência que a gente vive enfim no racismo ambiental que está pautado e colocado aqui eu acho que ficou objetivamente colocado aqui hoje a gente trouxe uma série de dados e indicadores que a casa fluminense tem produzido para monitorar essa realidade defendemos aqui a criação de estruturas na estrutura pública do Estado para responder essas demandas mas enfim hoje era sobre tecnologias sociais e ancestrais então eu acho que eu só queria reforçar porque é isso você falou sobre essa quinta conferência de que forma então essa quinta conferência se for ela a marca pode vir é isso não só a gente todas essas tecnologias você tem aí do teu lado a Juliana é de um laboratório de tecnologias verdes enqueimados que está construindo uma série estratégias de guia para enfrentamento às enchentes mapeamento enfim não faltou conhecimento e produção e aí aqui eu acho que é como é que garantir espaço nessa conferência não só para escuta e troca mas para que possam falar e compartilhar eu acho que ter espaço e voz e como é que reforçando eu acho que o ponto que o deputado já trouxe que é como é que a secretaria de fato pode produzir a gente acredita que isso é possível esse diálogo produzir estratégias para fortalecer isso que são essas tecnologias e essa produção nas periferias eu acho que hoje teria uma série de outras estruturas do ministério das secretarias que a gente gostaria de dialogar aqui mas olhando para a tua pasta eu acho que é como é que de fato a gente conseguia e aí quem não entregou e ainda tem a gente vai buscar fazer essa entrega reunir isso aqui na casa tem uma série de outras agendas e documentações da galera que passou por aqui e é isso tem muito conhecimento para pautar e fortalecer essa conferência enfim e que ela seja a abertura de um diálogo profundo então agradecer e agradecer novamente também Flávio e Mayara ah, eu esqueci essa aqui que está aqui do meu lado estão produzindo uma coisa que a gente chama tecnologia de doulagem coletiva nos territórios estão lidando com que estratégias para enfrentar a violência obstétrica num contexto é isso num território que lida sem água sem transporte sem saúde então é isso na verdade está dando aula para a UERJ eu estudei na UERJ está dando aula para a Fiocruz estão dando aula para muito diplomado então enfim é uma honra estar aqui ao lado dela inclusive muito obrigada bom gente quero agradecer muitíssimo a presença de todas todos e todas dizer que esse encontro é mais um passo no processo de luta que cada um e cada uma aqui tem tocado no seu dia a dia nas mobilizações que vão continuar alguns desses encaminhamentos são para ontem especialmente o mapeamento desses territórios mais vulneráveis que precisam que a gente faça uma fiscalização para cobrar ações imediatas do poder público outros fazem parte desse processo de luta que a gente está tocando algumas tarefas são nossas cada um cada uma que está aqui já trouxe as tarefas que está tocando no dia a dia foi muito importante para o nosso crescimento coletivo e eu quero dizer que esses encontros que a gente tem promovido eles são uma expressão muito concreta da nossa organização para lutar e colocar na pauta e na agenda do Estado a luta contra as mudanças climáticas e contra o racismo ambiental a gente não desistiu pelo contrário vamos continuar lutando o Estado do Rio de Janeiro a cada dois meses cria uma nova secretaria mas até agora não criou a secretaria de enfrentamento às mudanças climáticas nós não vamos desistir vamos continuar lutando porque lutar nesse momento contra as mudanças climáticas é lutar pela moradia digna é lutar pelo direito à vida é lutar contra o racismo ambiental vamos continuar lutando para mudar o sistema não para mudar o clima vamos continuar lutando para enfrentar o racismo nas suas diferentes faces e nesse caso da nossa luta ambiental o racismo ambiental vamos juntos gente boa noite está encerrada a nossa audiência pública graças a Deus